Bom, senhores, superada aqui a questão, vamos reiniciar a audiência pública? Sim, eu estou com a recomendação que reinicie a fala, mas a fala é protocolar, não precisa. O que agrega valor para quem não teve oportunidade de estar nos acompanhando é a apresentação técnica e depois a apresentação dos expositores escritos. Então, não vou repetir a fala, a fala é apenas explicando que trata-se do regulamento que está sendo analisado, que é o da definição da UBP, e quem está submetido a isso, que são aqueles empreendimentos do artigo 2º da Lei 12.783, que, como nós mencionamos aqui, são as usinas com concessão e autorização, com potencial maior que 5 megas e menor que 50 megas, desde que não tenham sido prorrogadas e estejam com ato em vigor quando a publicação da Lei 12.783, que foi em 2013, e que também fazem parte aqui do regulamento as concessões de geração de energia hidrelétrica destinada à autoprodução, independentemente da potência, desde que não interligadas ao sistema interligado nacional, conforme o parágrafo 4º deste artigo 2º da Lei 12.783. Então, esse é o escopo da audiência pública, e vamos dar início aqui à apresentação da área técnica, que já tinha iniciado, mas vamos retomar, começar novamente, para que não haja prejuízo para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Então, o Matheus, da SRG, vai fazer a apresentação técnica para a gente, então, iniciar o debate do tema. Doutor Matheus. Boa tarde. Vou falar aqui da regulamentação do Decreto 9.158, de 21 de setembro de 2017. A Lei 12.783, ela definiu as condições para a prorrogação de concessões e depois de autorização. No artigo 1º, ela tratava das grandes usinas, que a gente convencionou a chamar de usinas cotistas. Esse é o primeiro artigo que foi regulamentado pelos Decretos 7.805, de 2012, e 7.850. E o artigo 2º, que é o que nós vamos tratar agora, no primeiro momento, ele englobava apenas a autoprodução, e depois, com a Lei 13.360, foram incluídas também autorizações de 5.000 kW até 50.000 kW. Esse artigo não tinha regulamentação e foi regulamentado no final do ano passado com o decreto que eu mencionei anteriormente, o Decreto 9.158. Esse decreto, ele é auto-aplicável, tem lá dizendo as condições, os prazos, tudo o que os agentes precisam fazer para poder ter a concessão prorrogada, e estabeleceu aí quatro condições, quatro obrigações cumulativas para poder prorrogar. A primeira delas é o pagamento de UBP, que é o que nós vamos tratar aqui nessa audiência. O segundo é o recolhimento de compensação financeira, que tem um desconto para o pessoal de 5 a 30 kW. O terceiro é que a reversão se dará sem indenização, e a renúncia a eventuais direitos pré-existentes. Como eu coloquei, o decreto é auto-aplicável, ficou apenas pendente de encaminhamento à definição da metodologia da UBP, que deveria ser feita pela ANEL, atendendo a três diretrizes. A primeira, atender aos princípios de razoabilidade e de viabilidade técnica e econômica para a prorrogação das outorgas. Segunda, considerar os riscos e os tipos de exploração distintos, tanto de autoprodução como de produção para comercialização a terceiros, e, por fim, considerar os custos com reinvestimento, tendo em vista que, ao final da outorga, os bens vinculados serão revertidos ou transferidos sem indenização. Então, essas foram as diretrizes que foram passadas para a ANEL para poder elaborar esse regulamento. Com base nisso, nós estudamos a matéria e, para começar, identificamos três premissas para início dos trabalhos. A primeira é que o UBP, tradicionalmente, ela tem se caracterizado como percentual da renda auferida pelo gerador, tradicionalmente, todos os casos de UBP têm seguido nessa ótica. A outra é que o UBP é atualizado a caso de 12 meses, inclusive, isso está previsto lá no decreto, pagamento anual em duas décimas. E, depois, a questão de que, se a gente definir um valor estável, os agentes teriam melhores condições de previsibilidade para poder avaliar se vale a pena ou não a prorrogação da concessão. Com essas premissas, nós procuramos buscar, nos casos que nós temos de UBP, o que já foi implementado, para poder ver se algum que pudesse servir de referência para nós poder iniciar esse trabalho. O primeiro que a gente avaliou foi a questão dos leilões de maior UBP, e a gente identificou que é uma grande variabilidade de valores. Não tem um padrão que pudesse servir de referência para a gente poder adotar como um caso. Os valores variavam de R$ 0,50 até R$ 130 por megawatt hora. Com isso, a gente viu que não tem um padrão, vai depender de cada caso, a gente não identificou como seguir com essa métrica. Depois, um outro que a gente avaliou foi a questão lá de mudança de regime, que foi regulamentado pela Resolução 467 de 2011, que era 2,5% da garantia física, vezes o VR, vezes 8.760, por um período de cinco anos. A gente aqui também entendeu que não teria as mesmas condições desse empreendimento, no nosso caso, porque seriam empreendimentos que já estão mais avançados, com uma amortização já ainda por fazer, e não atenderiam as condições desse nosso caso. Leilão de menor preço de energia. Nesse caso aqui, era basicamente inversamente proporcional ao desejo do leilão. Aqui o objetivo era a amorticidade tarifária, e com isso, se incluísse um valor de UBP muito alto, você oneraria a tarifa. Então, ela era... Inclusive, o modelo veio exatamente para poder reverter essa questão da UBP. O quarto, que a gente avaliou, foi uma proposta da BIAAP, de considerar 20% da tar, que é utilizada para compensação financeira. Também avaliando aqui, a gente identificou que isso seria um... Principalmente se fosse utilizar com relação à energia gerada, a gente teria uma variabilidade muito grande ao longo do tempo, poderia variar, não seria um valor fixo, como a premissa que a gente estava adotando, inclusive, vindo do decreto. E, por fim, a gente avaliou a consideração do PLD mínimo, porque o PLD mínimo hoje, ele é definido com base ou na tela de Itaipu, ou na RAG das usinas cotistas, que é da mesma lei que a gente está tratando, do pessoal do artigo 1º. Então, teria uma relação com a lei que a gente estava tratando. Mas o que a gente acabou identificando é que a RAG, no fundo, elas são custos para se gerar energia. Se a gente fosse cobrar o valor do PLD mínimo, no fundo, a gente estaria cobrando duas vezes os custos dos agentes. Então, não parecia ter muita razoabilidade. Com base nisso, a gente viu que, nesses casos todos que a gente tinha estudado anteriormente, não tinha nenhum que atendesse aos que a gente precisava para esses empreendimentos. Então, a gente buscou avaliar, dentro do escopo da Lei nº 12.783, o que havia sido feito para as usinas no regime de cotas. E o objetivo, naquele momento, foi capturar a renda hidráulica a favor dos consumidores. Então, foi definido um valor de energia, dos custos que o agente teria para produzir essa energia, e esses custos foram repassados para os agentes em forma de tarifa. E a diferença disso, além do preço da energia e esses custos, foi a renda hidráulica que foi capturada em favor dos consumidores. Então, a gente imagina, se foi o pessoal do artigo 1º da Lei nº 12.783, para o pessoal do artigo 2º, a gente imaginou alguma coisa semelhante que pudesse dar um sinal equivalente ao que foi feito para o pessoal do artigo 1º. Então, seria essa captura da renda hidráulica. Mas, se a gente capturasse a renda hidráulica inteiramente, a gente poderia ficar, não ter interesse em renovar a concessão. E também não é isso o nosso objetivo. A gente gostaria que os agentes tivessem incentivo para poder prorrogar as concessões e autorizações. Então, o que a gente avaliou seria dividir esse benefício nessa renda hidráulica entre o consumidor e os agentes, e a forma mais econômica que a gente identificou para poder fazer isso, seria os 50% para um, 50% para o outro. Ainda mantendo a atratividade para a rogação e, ao mesmo tempo, dando um benefício para os consumidores com essa captura de parte da renda hidráulica. Então, metodologicamente, o que a gente está propondo para o cálculo da UBP, seria lá um preço de referência, de energia, menos os custos de produção. Nós procuramos relacionar os principais custos que a gente tem na produção de energia, os mesmos custos, pelo menos os mais relevantes que estão também considerados por os concessionários do artigo 1º. Isso vezes a garantia física, veio 8.760 para dar um valor anual, e depois isso seria pago em duas décimas. Os custos, a gente está imaginando a mesma metodologia que hoje está sendo considerada para as usinas cotistas, que tem uma parcela lá de GAG e OIM, que é dada por essa equação, depois uma parcela também dos investimentos, que é dada por essa outra equação, e depois, por fim, a questão dos encargos. Essa metodologia hoje está em revisão. Então, se vai prosperar a revisão, esses valores foram alterados, a metodologia, a forma de cálculo foi alterada, a gente utilizaria esses novos valores, essa nova metodologia para poder fazer os cálculos. Com relação ao preço de referência, no primeiro momento, a gente imaginou de usar o VR, mas acabamos identificando que o VR tinha uma variabilidade muito grande. Por exemplo, de 2017 foi R$ 103,00, de 2018 foi para R$ 143,00. Então, com uma variabilidade assim tão grande, a gente acabou identificando que a gente teria dificuldade de dar essa variabilidade que os agentes precisavam, a gente queria um valor que fosse mais estável. E daí, para poder dar essa estabilidade, a gente identificou na portaria, na resolução do CNPE 12, de 2017, um valor de referência para o valor da energia que seria comercializada no ambiente não regulado. E a gente é, basicamente, o universo que estaria sendo alcançado por esses empreendimentos. Então, a gente entendeu que é um valor do CNPE, seja um órgão de Estado, um órgão máximo aqui do Estado, que daria essa segurança do valor que nós precisaríamos. Então, a gente resolveu adotar esse valor de R$ 142,70, atualizado para a data do cálculo da UBP, como uma referência. Aquela metodologia que a gente... Aqui tem um exemplo numérico de quanto seria o valor de UBP. A gente fez um exercício considerando uma garantia física de 55% da potência. Fizemos algum exercício considerando os cargos fixos. Esses cargos, a gente já identificou que eles podem variar bastante e poderiam dar uma alteração. A gente pegou um valor médio, de R$ 10,00, e esses valores variariam de até R$ 25,00 por megawatt-hora em uma simulação. Mas poderia acontecer o caso de a gente ter valores negativos no início. E daí, para não ter esse valor negativo, a gente está definindo um valor de UBP mínimo, que seria 2,5% do preço de referência, vezes R$ 8.760, vezes a garantia física, para a gente não ter problema de valores negativos no cálculo da UBP. Antes de falar disso, uma coisa que é relevante, a lei previa, o decreto previa que nós deveríamos dar um tratamento para os tipos diferentes de regime, mas na nossa avaliação, como nós estamos fazendo um exercício de preço de energia menos o custo, que para os dois universos, inclusive no caso de usinas de autoprodução, a energia não comercializada será liquidada. da PLD, e aqui o que a gente está usando como referência é um valor baseado em PLD, com expectativa de PLD, a gente entendeu que não teríamos diferenciação entre os dois regimes que justificassem adotar metodologias diferentes para a cobrança da UBP. E, por fim, só para contextualizar, o TCU tem demandado da agência a regulamentação desse tema. Ele tinha dado um prazo inicialmente de 90 dias da publicação do decreto, nós entramos em contato justificando que o decreto não venha com a metodologia, nós teremos que inicialmente definir qual seria essa metodologia, e com isso eles nos deram mais 90 dias para a regulamentação e apresentar os valores para o TCU. E daí, com isso, o prazo para poder atender à data do TCU seria dia 20 de 3 de 2018. E, com isso, eu concluo a apresentação. Boa tarde. Obrigado, Matheus. Feita essa apresentação técnica, então já vamos passar direto a ouvir e a registrar as contribuições, sugestões e propostas dos expositores inscritos. Então, assim de imediato, já vamos passar a palavra ao primeiro inscrito, que é o doutor Márcio Pina Marques, da Advocacia Betiol. Doutor André Pepitone, doutor Elvio, doutor Cristiano, Fernando, colegas da ANEL, é a primeira oportunidade que, depois de 10 anos ouvindo daí, venho numa contribuição em audiência pública, falar da tribuna com grande alegria, porque o meu convencimento era o mesmo que tinha enquanto estive na ANEL até o fim do primeiro semestre de 2012, que precedeu, logo depois da minha saída, e a medida provisória 579, e acirrou a discussão que hoje quero falar, que é o direito à indenização dos autorizados especificamente de geração, que, a meu ver, como já defendia antes, não pode ser diferente daquele dos concessionários ou dos prestadores de serviço público, há, já antecipo o convencimento, um pressuposto de, ao fim da outorga, da primeira, antes da renovação, o direito a uma indenização do gerador. E essa discussão, ela é levantada, no âmbito dessa audiência pública, na medida em que a nota técnica da SRG-SCG parte de uma premissa de que a margem de captura da União Federal poderia pressupor um investimento 100% amortizado ou depreciado, entendimento esse, que parte de uma visão, de uma interpretação do novo diploma legal pós-constituição de 88, que, a meu ver, não comporta uma análise um pouco mais profunda à luz de uma interpretação sistemática, histórica e jurisprudencial. A natureza jurídica dessa autorização não é aquela natureza jurídica de uma autorização administrativa qualquer. É muito diferente da situação do agente que vai no Estado buscar uma licença para vender fogos de artigos ou operar uma banca de bananas. Ela é uma verdadeira relação bilateral, é um negócio jurídico, tal qual a concessão de uso de bem público, que tem um procedimento de outorga um pouco diferente, porque ela é condicionada, ela tem tempo certo e há uma série de obrigações. Portanto, ao meu ver, a autorização para a exploração do potencial hidráulico nada mais é do que um ato bilateral por meio do qual a União Federal delega ao particular uma concessão mista. A delegação do serviço de energia elétrica, artigo 21, inciso 12, é a linha B da Constituição Federal, e o uso de um bem público, que é o potencial de energia hidráulica, de forma análoga e muito equivalente à concessão de uso de bem público, repito, com diferença na outorga o procedimento competitivo regulamentado pela ANEL, enquanto, no outro caso, o procedimento é licitado. Dito isso, há bens ali que são públicos, como a própria potencial hidráulico, esse é vertido à União, diz o ministro Eros Grau, em suas versões doutrinárias, enquanto que os outros bens, esses são revertidos, os bens privados, esses são vertidos. E a disciplina jurídica que deve balizar a vinda para a União Federal dos bens privados que o concessionário agrega à exploração do potencial hidráulico devem pressupor toda uma análise constitucional de preservação do direito à propriedade. Essa discussão não é nova, o Supremo Tribunal Federal enfrentou esse assunto em 1973, há um voto muito interessante, o ministro Rodrigo Zalckmin, em que, na carência de disciplina específica no contrato de concessão, já se equiparava à reversão. Isso é reiterado em posições mais modernas do ministro Marco Aurélio, do ministro Fuchs, que dizem que a indenização ao fim da outorga compõe a balança econômico-financeira do contrato e que, na ausência de dispositivos legais ou contratuais específicos, deve-se adotar o pressuposto da indenização justa, análoga à desapropriação. De igual sorte, sustenta o Superior Tribunal de Justiça em um acórdão já no Código de Águas. E a legislação existente antigamente pressupunha uma dicotomia entre a modicidade tarifária e a exploração da outorga e a competitividade de preços e tarifas, que não foi alterada no regime atual pós-constituição. O Código de Águas já pressupunha a excepcionalidade de ativos de depreciação vultosa, que poderiam ter prazo de até 50 anos. De igual forma, existe na legislação vigente. Não há nos contratos, e não havia na época, disciplina específica. Mas o fato é que há taxas de depreciação fixadas regulatoriamente e ordinariamente, com uma observância compulsória do Manual de Contabilidade, do Manual de Controle Patrimonial, e as interpretações que partem de uma visão de que a amortização, ela se encerra ao fim da outorga, desconsidera o artigo 12 da Lei nº 9.074, que diz que na fixação de preços competitivos e módicos, segundo os pressupostos da D-1848, o produtor independente de energia elétrica deve observar na comercialização de sua energia critérios fixados pelo poder concedente. Não poderiam ser outros os critérios, senão aqueles que, descumprindo, ele seria multado, conforme as previsões da Resolução 6.3. Dessa forma, eu concluo, senhor diretor, destacando duas conclusões. A, sobre a perspectiva da jurisprudência brasileira, um direito deste autorizado, ao fim desta outorga, e antes de decidir pela renovação, uma indenização pelos bens privados que serão repassados para a União Federal. É o que diz o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. E se a margem de captura, a união, aquele retângulo que bem explicou aqui o Matheus, deve, sim, considerar, ao nosso ver, o pressuposto da conclusão da amortização desses bens que se inicia na operação comercial. O tempo aqui é de mais exíguo para um tempo de alta complexidade, por isso, agregaremos, por escrito, a nossa contribuição, como um parecer, já pedindo aqui tolerância pelo um minuto de atraso aqui na minha exposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Nosso segundo inscrito é o doutor Estéfano Júnior, da Abrage. Na sequência, chamarei o Pablo Ribeiro. Senhores, boa tarde. Boa tarde aos senhores da Anel. Inicialmente, em nome da Abrage, nós gostaríamos de agradecer mais uma oportunidade para a gente estar podendo debatendo isso com vocês e com os demais agentes do setor, por um tema desse, realmente, que está nos preocupando um pouco. Inicialmente, só mostrando aqui a Abrage, associada com essas... representando as concessionárias de geração no Brasil. E, no direto ao nosso tema, inicialmente, nós gostaríamos de mostrar um pouco, e isso nós já temos aqui, inclusive, mostrado muito na Anel, desde lá de 2012, quando iniciou-se o processo de cálculo da GAG, essa questão da diversidade das usinas hidrelétricas, principalmente essas usinas, na faixa de 5 a 50 mega. Inicialmente, a fixação de encargos e subsídios, tanto encargos como subsídios, ela cria uma simetria muito grande de mercado entre essas usinas, ou seja, fica uma competição quase que desleal entre elas, o que a gente tem observado. Por fim, as características construtivas e operacionais dessas usinas, elas diferem muito entre elas. A Anel, ela tem insistido, às vezes, em colocar no mesmo balaio usinas que são totalmente diferentes em características construtivas, em idade de usina, em região geográfica, e aí implica o seguinte, é uma equiparação de custos que não é a realidade dessa usina. Então, é o ponto que a gente vai trabalhar muito nisso aí com vocês, na nossa contribuição, que a Abrage vai encaminhar mais detalhada do que está aqui, é um ponto realmente de pensar sobre essas questões de custos. E uma grande parcela dessas usinas alcançadas pela 2783 foram construídas na década de 70 e 80, e elas já necessitam de elevados investimentos, investimentos que realmente buscam a eficiência dela e redução de custo operacional. Aí começa a impactar um pouco na questão da indenização, que já foi muito bem colocada aqui no início. Com relação à fórmula, eu não entendi muito bem se o doutor Matheus colocou, se a ANEL vai alterar essa proposta que está sendo colocada aí, com relação ao cálculo da UBP, onde que ele pega o preço de referência, ou o valor máximo, ou 2,5%, mas aqui algumas observações, que ela vai estar mais detalhada também em nossa contribuição, o que chama a atenção aqui, opa, desculpa, não há um colamento em relação ao aumento da potência na tabela apresentada para a ANEL com relação à variação da UBP. Ou seja, você tem um degrau aqui de potência subindo em torno de 50%, na tabela comparando de acréscimo aqui, e nós temos variação de até 171% do valor da UBP. Eu não sei se essa fórmula está dando uma aderência no valor colocado nela, mas a gente vê uma discrepância muito grande de variação de UBP aqui, por variação de garantia física e de potência instalada. E também a questão da renda hidráulica negativa. Isso aí, a gente vai pedir que a ANEL explique melhor isso, porque a renda hidráulica negativa significa a devolução do empreendimento. As considerações, então, isso aí é com relação à GAG, a GAG é melhoria e OIM, o estabelecimento de custos de operação e manutenção padrão não reflete a realidade da usina, como eu falei. A metodologia utilizada para a definição dessa GAG na nota técnica 385, ela tem recebido e já recebeu forte crítica dos agentes com relação à aderência do custo, e esse tema ainda está sendo objeto de discussão na P16. Ou seja, a ANEL está reconhecendo que algumas coisas têm de ser inseridas também nessa GAG. Ela está sendo objeto de discussão. Inclusive, eu fixei aqui alguns pontos da nota técnica, o meu prazo já está quase estourando, mas é demonstrando que o que o agente tem falado é o próprio reconhecimento da ANEL, de colocar custos com relação a custos adicionais nessa GAG. Por fim, pontos de atenção, talvez repetir um pouco o que eu falei no início, o valor da UBP deve refletir a ausência de indenização ao final do prazo, ou seja, aquela questão da renda hidráulica, ela tem de ser reavaliada também, que vai estar na nossa proposta. A metodologia pode não incentivar o processo de prorrogação de algumas usinas, como nós vimos lá, quando se estabeleceu as primeiras GAGs para essas usinas, levando à reversão e eventual licitação desses ativos ou até mesmo sucateamento desses empreendimentos. Valores da UBP elevados reduzem a competitividade, como eu falei, e, por fim, deixa eu ver se eu passei, exato, os valores da UBP para pagamento para todo o período de outorgue de usinas que não possuem direito à indenização ao final, o que eu falei, ficariam superiores àquilo alocado no âmbito da 467-2011, nós observamos isso também, e a minuta de PL divulgada na CP33, que o governo colocou como projeto de lei aqui na Casa Civil, ele deixa parecer que vai substituir lá a UBP pela CDE. Então, a gente não sabe se vai sair um regulamento agora da ANEL falando do pagamento da UBP e agora vira CDE recentemente. Então, não sabemos se pode sair alguma proposta de vocês aqui. Ela durou há pouco, porque mudou, passou para a CDE. É isso aí que eu queria colocar. Obrigado, Aitor. Obrigado. Vou quebrar aqui um pouco o protocolo. Nós deixamos para fazer uns comentários no final, mas esse ponto que você colocou é tão relevante, e, de fato, é esse conflito. que tem o projeto de lei, que ainda não está no Congresso, mas está na Casa Civil, que está dando um outro direcionamento, mas é apenas um projeto. Hoje nós temos um regulamento válido, e temos um acordo do plenário do TCU, o Acordo 1732, que estabelece um prazo de 20 março para que essa matéria seja regulamentada. Então, nós vamos ter que avançar com a regulamentação, mas correndo o risco de o projeto de lei, uma vez convertido, venha mudar um pouco esse encaminhamento. Então, o próximo inscrito é o Pablo Ribeiro, da APINE, e, na sequência, chamarei o presidente da ABRA-PCH, doutor Paulo Arbex. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou hoje representando a APINE, Associação de Produtores Independentes de Energia. A gente está trazendo aqui nossas avaliações preliminares, nós já estamos trabalhando... Ok, obrigado. Nós já estamos trabalhando no aprimoramento das contribuições que vamos apresentar quando ter o texto escrito. Bom, isso aqui o Matheus já apresentou muito bem, um resuminho sobre o decreto, mas eu quero focar mais no artigo 2º, que é o princípio para definição da metodologia do BP, que é a razoabilidade e habilidade técnica, e os riscos têm que ser distintos para a forma de comercialização da energia elétrica. Esse vai ser o mote que a gente vai avaliar as contribuições que a Anel apresentou. De forma geral, a APINE concorda com o conceito de renda hidráulica, a forma como ele foi apurado, você parte de uma receita, abate um custo e chega em uma renda. Esse conceito, sim, é bem razoável, bem aderente à ideia do decreto, mas a gente entende que alguns pontos desses que vão formar essa renda hidráulica têm que ser aprimorados, justamente para deixar a renda hidráulica aderente à forma de comercialização de cada um dos empreendimentos. O primeiro ponto, a gente trata sobre a receita. A proposta é que a receita seja apurada com base no PLD. A gente entende que o PLD não é uma boa referência para a definição da receita de comercialização. O PLD é muito volátil ao longo do tempo. A gente sabe que, dependendo do momento onde eu calculo o PLD, eu posso ter resultados diferentes no futuro. Além dessa questão intrínseca do PLD, a gente está passando por um momento de mudança no PLD. Ou seja, futuramente, a gente vai ter PLD horário, está-se em discussão uma mudança na legislação, na própria regulamentação, separação de lastro em energia. Então, isso tudo pode mudar a forma de comercialização. Então, o ideal é que a receita fosse baseada na forma como os agentes comercializam a sua energia. Um conceito que seja mais estável, mais objeto de longo prazo, que seja mais aderente. Outro lado é a parcela do custo. A parcela da GAG, OIM e GAG Melhoria, nós ainda estamos analisando internamente na Apine, mas sobre a parcela de encargos, a gente verificou que a proposta é incluir somente os encargos de transporte, a tarifa de transmissão e a tarifa de distribuição. A gente entende que os encargos setoriais, a TFSE, a CEFUR, a PID, quando couber e na proporção que couber, e os impostos que insibem sobre a receita, o PIS, o COFINS, eles também devem ser incluídos na parcela custo, compor os encargos, porque, na verdade, eles estão sendo abatidos da minha renda hidráulica. Outro ponto que a gente traz, além dessas parcelas que compõem a renda hidráulica, outros pontos adicionais, um ponto que é importante é o risco hidrológico, o agente de geração hidráulica, o risco hidráulico permanece com ele, então a gente tem que avaliar como tratar essa parcela do risco hidráulico dentro da renda hidráulica. Uma outra avaliação, independente da questão do risco hidráulico, é a apropriação da própria renda hidráulica. A proposta da ANEL é que metade da renda hidráulica percebida pelo gerador seja apropriada para fins de UBP. Nós temos que avaliar, não temos ainda um número, mas metade da renda hidráulica seria razoável, porque a gente não permanece com riscos, por exemplo, o risco de quebra de máquina, o risco de indisponibilidade, fora o risco hidrológico. Então, esses riscos deveriam ser considerados de forma que houve um equilíbrio na apropriação da renda hidráulica pela UBP. O terceiro ponto é a possibilidade de recálculo da UBP em caso de revisão de garantia física. A própria metodologia, como ela foi apresentada, a renda hidráulica, ela é baseada na garantia física do agente. Então, a gente entende, mas só que uma vez calculada a UBP, ela se transforma em um valor em reais e congelada ao longo de toda a outorga. O ideal seria que se eu tivesse em empreendimento revisões de garantia física periódicas, para cima ou para baixo, também fosse recalculada a UBP. Ou seja, todos os parâmetros da UBP permanecem constantes, mas, em função da variação da garantia física, fosse recalculado o valor em reais da UBP. E, por último, a gente entende que deveria haver também uma definição de preço máximo para a UBP. A metodologia proposta para o Anel já prevê um preço mínimo. Se eu pudesse estabelecer um preço máximo, isso daria um maior conforto e reduziria a incerteza para o investidor ao longo da... Por exemplo, se a minha outorga vai ser renovada daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, os parâmetros que vão compor a minha renda hidráulica podem ser revistos. Não a metodologia, mas os parâmetros, a GAG, o valor de referência. Mas, se eu tenho um estabelecimento de um teto, isso me reduz a minha incerteza. Esses eram os pontos que eu trouxe aqui. Agradeço a oportunidade de apresentar os pontos da PINI. Muito obrigado. Obrigado. Então, convido o presidente da ABRA-PCH, o Paulo Arbex, para fazer a sua explanação. E, na sequência, chamarei a Natália Nóbrega. Bom, quero agradecer à mesa, ao Elvio, Pepitone, Cristiano, Fernando. Eu queria... Eu resolvi falar em uma parte não tão técnica. Achei importante falar de onde é que se insere o BP no contexto geral, porque eu acho que tem gente aqui bem mais preparada do que eu para entrar nos detalhes jurídicos e técnicos da matéria. A discussão do BP surgiu na discussão da renovação das TCHs, que era uma reivindicação antiga do setor para ter isonomia, para a gente ter os mesmos prazos que as outras fontes têm. Hoje, a gente não consome água, não sei por que pagar por uso de água, poderia até um pouco meio questionável, uma vez que a gente não consome, só aproveita a passagem da água pelas turbinas para gerar energia elétrica, não é uma fábrica de água mineral, não é uma fábrica de cerveja. Se já pagamos, por que não consumimos? Por que a gente ainda teria que reverter os ativos no final da concessão? Isso também é uma coisa que torna impossível competir com quem não tem. E a gente está partindo para uma linha de mercado agora no setor elétrico, onde a gente vai ter que competir, não pode ser uma competição em condição de desigualdade. O argumento que a água é um bem público perante a Constituição, é o único que não é bem público, nós não concordamos totalmente com ele, porque, apesar de... O vento, o ar e o sol também são bens públicos que precisam ser preservados, toda a geração de energia elétrica é prestação de serviço público, e, portanto, a autorização ou concessão pode ou não ser renovada no final, e é o governo que define as regras dos limões, quer dizer, é muito fácil você determinar a reversão de todos os bens, ou a cobrança de royalty ou BP sobre todas as fontes, para ter isonomia, basta para isso vontade política, o arcabouço legal permite. É só colocar como condição para participação no leilão, o BOT, não é muito comum no mundo inteiro o cara definir se o leilão vai ser BOT ou se vai ser propriedade privada ao longo da vida. A gente brinca um pouquinho lá na ABRA-PCH, que, poxa, se a gente tem que reverter e pagar o BP, poxa, eu tenho 54 anos, eu tomo cerveja desde os 18, eu quero o meu pedacinho da Brahma, da Antártica, da Ambev, por que não reverter a fábrica de cerveja que tira a água, invasa e vende na forma de cerveja. As outras fontes, nenhuma delas paga pelo vento, pelo sol, pelo ar que poluem, pelos gases que emitem, e por que só nós pagarmos e por que a gente tem que, para a renovação de 30 anos, discutir o BP. A gente acredita que todas as PCHs de lugares precisam ter direito à renovação, não só as existentes, foi um ponto importante na discussão daquela lei que instituiu a renovação, foi uma mudança de última hora, que a gente não entende muito bem, eu não me lembro muito bem onde é que surgiu isso daí, mas alguém colocou lá um textinho que deu essa conotação à existente. A intenção foi incluir as existentes, acabou excluindo todas as outras. Então, é importante que todas elas tenham a concessão. A gente defende que reversão e o BP devem ser para todo mundo ou para ninguém. O correto seria não ter para ninguém. A gente acabou de passar pela 579, e hoje nós estamos tendo que descotizar a Eletrobras para socorrer financeiramente a Eletrobras. Nós estamos tendo que, o Tesouro vai ter que colocar parte do dinheiro de volta na Eletrobras, porque isso não funcionou no passado, foi um desastre. As empresas não conseguem sobreviver tendo o seu ativo revertido para a União. E isso fere a regra número um de mercado, que é a isonomia. Os benefícios também da cobrança da UBP, eu acho que a intenção não pode ser querer maximizar a receita, até porque isso tem um benefício muito reduzido para a sociedade, comparado com o benefício de você viabilizar a expansão da fonte hídrica, que hoje está... O ano passado, por exemplo, teve zero de contratação quase, foi 1,94% do total do leilão, não teve uma única UHE. E pouquíssimas PCHs e uma única CGH. Isso é muito mais grave e impacta o bolso do consumidor de uma forma muito mais pesada do que ter um UBP um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Nós defendemos a proposta que a gente fez em conjunto com a BIAP, a PIN e tal, foi uma proposta conjunta para a determinação da conta do UBP. E outra coisa, outra falta de isonomia, o setor de petróleo tem um repetro. Aí, a oposição fala um trilhão, o governo fala 400 bi, o Ministério da Fazenda fala em 18 bi a ano, durante 20 e poucos anos. O setor de açúcar e álcool tem o RenovaBio, com outras isenções, eóricas tem isenção de CMS, Sudene, 2%, IPI, Solares tem isenção de CMS, ETBI, IPTU, o gás tem o gás para crescer, e a gente tem o GSF para morrer. A gente tem a UBP e o CF, a contribuição financeira sobre recursos hídricos para pagar. A gente tem de 5% a 20% de compensações ambientais, entre aspas, que somos obrigados a pagar também. E mais uma série de cursos, entraves, dificuldades. Eu acho importante colocar para a Nel a situação que está o setor e pensar no UBP e nessas outras coisas dentro desse contexto. O resultado disso tudo é, investidor desistindo de projeto, projeto tendo dificuldade de sair, deixar essa UBP em aberto, esse foi o motivo de se pedir para pré-definir como seria calculada a UBP na renovação, aumentaria a insegurança jurídica, mas tudo isso tem travado o setor. O Brasil ainda tem 150 mil megawatts de potencial hidráulico para construir, tem uns 50, 60 mil megawatts aí que o pessoal do EPE, do Ministério, acho que da própria Nel, identificou que não tem nenhuma grande restrição ambiental, o setor está demonizado, existe uma percepção muito forte entre os nossos associados e os associados de várias outras associações hidrelétricas de que essa demonização não é combustão espontânea, de que há, sim, um movimento orquestrado que está usando do tema ambiental para derrubar projetos hidráulicos e tomar parte desse mercado. Isso é uma coisa que precisa ser combativa, não estou dizendo que essa percepção é real, mas ela existe, ela precisa ser, pelo menos, ser verificada, e o setor, a pão e água, esse tempo todo, é uma indicação, é um sintoma que precisa ser verificado. Hoje a gente passou a ter a sexta energia mais cara do mundo, já tivemos a mais barata do mundo, a gente aumentou em 700% as emissões de carbono do Brasil, a gente desindustrializou esse país, estamos vendo indústrias fechando a rodo, porque não dá para competir com a sexta energia mais cara do mundo e com a cunha fiscal que a gente tem aqui no Brasil, e a gente começou a resolver, a gente confia e acredita nas pessoas de bem aqui da Nel, é por isso que a gente está conversando e participando dessa audiência pública, a gente acredita que os nossos associados também são pessoas de bem, agora a gente precisa pedir à Nel aqui que ajude, essa reversão precisa ser muito rápida, porque a cadeia produtiva e os próprios empreendedores não estão conseguindo aguentar mais. Então é nesse contexto que eu acho que o BP precisa ser visto. E eu queria pedir à Nel que lembrasse desses pontos todos nas decisões de dia a dia aqui da agência. Muito obrigado, desculpe ter avançado o tempo. Obrigado, Paulo. Então agora vamos ouvir a Natália Nóbrega, da Abragel, e na sequência o Vitor Hugo. Boa tarde, eu sou a Natália da Abragel, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de ouvir a gente quando solicitamos a sessão presencial para essa audiência pública, que é de grande relevância para os nossos associados e de a plateia cheia. Bom, eu trouxe aqui alguns pontos que a gente vai abordar na nossa contribuição por escrita. Iniciar pela proposta de cálculo da Anel, contemplando o preço de referência, os custos operacionais, a repartição dos benefícios e o valor mínimo da UBP. Também vai ser falado sobre o direito de indenização aos ativos não depreciados. E, em seguida, a proposta de metodologia que a Abragel vai sugerir. Da análise dos pontos, desses pontos de discussão, a gente, após vários cálculos, chegamos que o preço de referência está inadequado em virtude de alguns fatores, principalmente o uso do PLD, extremamente volátil e não responde às opções do mercado, e também a atualização, a proposta de atualização do valor, bom, apenas pelo IPCA. Os custos operacionais, também, conforme colocado na nota técnica, a gente, após análise, chegamos à conclusão de que está inadequado, uma comparação indevida com as usinas, com o universo de usinas cotistas, além disso, a faixa de potência, também, em que foi considerado para análise da nota técnica, considera usinas que enviesam de potências divergentes das TCHs, o HES até 50, enviesa o resultado, e também uma correlação entre custo e fator de capacidade, que a gente vai dizer, vai expor, por que não faz uso. Outro aspecto é a repartição dos benefícios, de 50% para o gerador e 50% para a união, a gente considera inadequada, pois, como foi falado, inclusive, pelo Pablo, são propostas de visão de 50%, 50% para cada, e alguns cálculos mostraram também que ela não corresponde aos riscos que esses agentes de geração estão submetidos, como risco hidrológico e risco de mercado. E o outro ponto, por último, seria o valor mínimo da UBP, a gente vai fazer uma proposta em cima dele, consideramos também inadequado, arbitrário. Será falado sobre o direito de indenização aos ativos não depreciados, que está estabelecido no Decreto 2003, de 1996, a todos os agentes, e, inclusive, é reforçado pela Resolução 389 da ANEL. E, como proposta preliminar, a gente traz um desenho aqui do que vai ser dito, para cada um desses pontos, como cálculo do preço de referência, a gente sugere que seja feito o preço médio da energia no regulado, que chega muito mais próximo do que a opção do agente no mercado, ele reflete o preço da energia hidráulica, de fato, que seria também mais ou menos o equivalente a tar mais tributos. A gente vai propor uma revisão a cada cinco anos, com a atualização que a ANEL propõe do IPCA. Para os custos operacionais, o que a gente pede é que sejam ajustadas as equações das GAGs para o conjunto de usinas, que se refere à prorrogação, não aplicar o efeito de fator de capacidade, e quanto à repartição dos benefícios, a gente ainda está em análise, mas vamos trazer também. Além disso, sobre o valor mínimo e um teto de UBP, a gente considera que, havendo um valor mínimo, é necessário também haver um valor teto, e, inclusive, calibrado esse valor mínimo para as usinas menores. E, bom, sobre o direito à indenização, a gente vai dizer, expor, porque juridicamente deve ser considerado no cálculo da UBP. O preço de referência, como eu havia dito, a gente vai na linha de que o preço de referência deve ser o preço médio da energia no regulado, e não o PLD médio, como é sugerido, entre 2018 e 2021, e que o valor da renda hidráulica seria, portanto, o preço de referência, menos as GAGs, lembrando que é necessário que seja feita uma adequação do valor das GAGs para o universo das usinas e para o universo mercadológico delas, inclusive, menos os encargos, que é mais ou menos, essa terceira parte é um pouco do que a Ana já expôs na nota técnica 07. E ficando, então, como uma proposta preliminar, que a renda hidráulica seja igual à TAR, mais os tributos, que é o preço médio da energia no regulado, menos a GAG e OEM, as GAGs melhorias ajustadas, e os encargos. É isso que temos. Obrigada. Obrigado pelas contribuições. Então, com a palavra o Vitor Hugo da Brooksfield, e, na sequência, chamarei o Fabiano Mafra. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Senhor diretor-relator, superintendente, colegas do setor, venho aqui, em nome da Brooksfield, apresentar o ponto de vista da empresa nessa audiência pública. Essa apresentação poderia ser resumida da seguinte forma. Por que, no nosso ponto de vista, não deve ser utilizado o PLD dentro dos parâmetros de definição da renda hidráulica? O segundo ponto, a gente vai mostrar que, na teoria econômica, o bem público é bem definido. A gente vai mostrar os motivos por que você utilizar o PLD, você fere a lógica econômica que está baseada na regulação. A regulação, basicamente, a regulação econômica é baseada na microeconomia. E o terceiro ponto, a gente vai passar a apresentação da contribuição da Brooksfield. Bom, alguns colegas vão explorar isso melhor, e já foi comentado um pouco, por que não considerar o PLD na determinação da renda hidráulica? Bom, o valor esperado do PLD, ele considera outras fontes de energia que são diferentes da hidrelétrica. Será que faz sentido utilizar na determinação da renda hidráulica? Ela não confere estabilidade, que é um preceito fundamental no recebimento, tanto pela União, como no pagamento pelos empreendimentos. Outro ponto é que, dependendo da situação hidrológica, do momento do cálculo do PLD, onde é simulado, ele não guarda relação com aquele ativo do bem público. Vai estar naquela janela hidrológica, vai ser calculado o PLD, que vai fazer parte da renda hidráulica, e totalmente desassociado. Então, a gente volta ao artigo 2º do decreto 9.158, onde a NEL deverá definir a metodologia de cálculo do BP, observando os princípios de razoabilidade e viabilidade técnica. Então, no próximo slide, a gente vai avançar, que não é só questão de razoabilidade técnica, mas tem que ter uma razoabilidade de não ferir a lógica econômica. Vou passar rapidamente, são conceitos de ordem geral, mas que vai fazer sentido depois aonde a gente quer chegar. O bem público, ele é bem definido na teoria econômica como um bem que tem que ser fornecido na mesma quantidade para todos os consumidores envolvidos. É uma espécie particular de externalidade de consumo, onde toda pessoa é obrigada a consumir a mesma quantidade do bem. Um exemplo bem usado é a defesa nacional. A defesa nacional, todo mundo, ela tem uma parte dela, ninguém pode consumir mais a defesa nacional do que outra. Um outro conceito que a gente vai fazer em sentido depois é que as soluções de mercado não funcionam bem na alocação de bens públicos. O governo precisa determinar a quantidade ideal de bem público vis-à-vis dos seus rebatimentos no conceito social. Na apuração do bem público, se ele deve ser fornecido ou não, existe a chamada externalidade de produção. É quando um agente econômico ele produz externalidade, elas podem ser positivas ou negativas. O caso de externalidade positiva é o caso de um apiário que está ao lado de um pomar, existe uma externalidade positiva, mútua. Um caso de externalidade negativa é quando uma indústria joga resíduos químicos no rio, por exemplo. Então, comentado aqui os conceitos, a gente vai avançar aqui. Então, eficiência no sentido de pareto é a condição onde não existe nenhuma forma de melhorar um agente sem prejudicar o outro. Ou seja, se você consegue melhorar a situação sem prejudicar ninguém, você é eficiente no sentido de pareto. O mercado competitivo, ele fornece a eficiência no sentido de pareto e determina o quanto produzir e quem pagará. Só que o mercado competitivo, ele só alcança o sentido de pareto de eficiência se não existir externalidade. E existindo externalidade, o governo tem que regular e emular um mecanismo de competição. E esse mecanismo de competição emulado pelo governo, existe um preço de reserva. Existe um preço de reserva pelo qual o bem público vai ser definido. se esse bem público será explorado ou não. E, trazendo aqui novamente a lógica econômica, o Hal Varian é um economista do MIT, que é autor de um livro que é usado na graduação, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e o capítulo dele, 36, é só de bem público. E ele determina que a determinação do bem público, se vale a pena ele ser explorado ou não, do ponto de vista econômico, é quando o governo determina um preço de reserva, de modo que emule as tantas externalidades positivas e negativas que estão envolvidos naquele empreendimento. Então, na prática, trazendo aqui para o nosso setor, no modelo de 1995, tinha o leilão por maior EBP, após o modelo de 2004, passou a ser o leilão pelo menor preço de energia comercializada, e havia um pagamento mensal de EBP. Então, o que eu estou trazendo aqui? Existe um processo de emulação, existe um processo competitivo, onde o governo determinou um preço de reserva pelo qual aquele empreendimento deveria ser explorado. Isso tudo que a gente explorou é para mostrar o seguinte, que não faz sentido você usar o PLD dentre os parâmetros que devem estar contidos na renda hidráulica. A renda hidráulica, ela tem que estar associada com o ativo hidrelétrico, então, ele tem que partir da média dos preços dos leilões de energia nova. Essa é a nossa contribuição para manter essa lógica econômica. A nossa proposta de contribuição é que seja considerada um dos itens que faz parte da TAR, que é a tarifa média de compra de energia. Ela é a média dos preços dos leilões do ACR para empreendimentos elétricos. Ela contempla todos os empreendimentos hidráulicos, só não contempla Itaipu e Portação. Então, essa é a nossa contribuição, a gente vai detalhar mais na contribuição escrita. Obrigado. Obrigado. Então, com a palavra, o Fabiano Mafra e, na sequência, o Antônio Pérez. O Fabiano Mafra, que é da SC Brasil. Boa tarde a todos. Vários pontos da minha apresentação acabaram, já foram tratados aqui, então eu vou passar, até em respeito aos colegas, mais rápido. Eu entendo perfeitamente a questão temporal, ou seja, a ANEL tem uma missão de definir uma metodologia em curto espaço de tempo, mas esse tempo é inversamente proporcional à importância do assunto. É um assunto que a gente vê que requer muita discussão, tem um nível de complexidade muito grande, e nós estamos tratando de um horizonte de cerca de 300 usinas, que dá quase 5,5 gigas, que são usinas que estão em operação. Bom, eu vou passar rapidamente, ou seja, as diretrizes legais já foram tratadas aqui, e eu acho um ponto importante que o próprio decreto, ele deixa configurado a questão da prerrogativa do direito à questão da idenização, tanto que ele trata isso claramente como um dos termos que o agente tem que assumir no momento da renovação. Então, o que se espera dessa audiência pública, dessa proposta, é previsibilidade e segurança regulatória para a tomada de decisão dos geradores entre continuar na outorga ou devolvê-la. Basicamente, as considerações sobre as questões da metodologia em si, com relação ao preço de referência, a gente entende que ele não reflete adequadamente uma situação futura, está considerando um horizonte entre 18 e 21, ao tempo em que a maior parte das outorgas vão vencer entre 25 com a ápice em 32, que vai dar um boom de prorrogações. Não existe uma garantia de PPA ou tarifa, ou seja, é um preço que o risco fica 100% com o gerador. E um outro ponto que já, inclusive, foi comentado aqui, ou seja, uma premissa que a gente entende que inadequada, que ela é aplicada a cotista e tem base no PLD. Já foi, inclusive, comentado. Com relação ao custo de referência, ele está sujeito à variação com a revisão da RAG, desconsidera, como já falaram, risco hidrológico, encargos setoriais como CFIURH, taxa de fiscalização, que são obrigações do agente. A parametrização, ela não parece adequada, porque o custo de referência está variando com o fator de capacidade, a princípio não nos parece que isso faz muito sentido. E, por fim, também a questão da premissa aplicada à questão dos cotistas. É uma outra natureza de agente. Com relação à questão do rateio da renda hidráulica, a gente entende que existe, na nossa avaliação, um desequilíbrio entre risco e retorno, ou seja, essa divisão, 50% para o gerador e 50% para a união, não nos parece justa, sendo que o lado do gerador vai ficar com uma série de riscos aí, inclusive alguns já foram comentados. Entendemos que essas questões acabam por prejudicar a viabilidade de algumas prorrogações, ou de uma parte, boa parte delas. A questão do contexto regulatório, a gente entende perfeitamente que ainda não... É uma proposta de projeto de lei, mas está caminhando no sentido de recolhimento da CDE e não da UBP. É um ponto de atenção. O segundo é com relação à questão da audiência pública 016, ou seja, que está em processo de revisão da RAG, ainda não está... é uma metodologia que ainda está em discussão e que ela altera a metodologia do cálculo do curso de referência. Fazendo aqui um... E a própria nota técnica, ou seja, dessa proposta que a gente está discutindo, ela deixa claro o que vai ser replicado e isso acaba que traz para essa metodologia uma indefinição, um nível de discricionariedade e uma insegurança regulatória dessa audiência pública que nós estamos discutindo. Aí é apenas um exemplo que nós fizemos aplicando as duas metodologias, ou seja, tanto da nota técnica da AP09 quanto da 016, pegando um horizonte aí de usinas entre 5 e 50 megas, com um fator de capacidade variando entre 50 e 75%, usando duas unidades geradoras e a área de reservatório recomendada pela ANEL na ausência de informação, a gente chega aí em uma variação de UBP entre R$ 22 e R$ 44,00. Ou seja, é um valor expressivo, principalmente se considerar que o valor maior está alocado em usinas de potência menor. Bom, aí eu passo às minhas conclusões. Eu entendo que, da forma como está colocada a proposta, existe uma inobservância da questão das diretrizes legais, da razoabilidade e viabilidade, principalmente econômica, e a alocação de riscos. É algo que tem que ser muito cuidadosamente pensado. Existe um desequilíbrio na divisão da renda hidráulica entre o gerador e a união. Um nível de imprevisibilidade, pois a metodologia está atrelada a parâmetros voláteis e pertencentes a uma outra natureza de agentes, que são agentes cotistas, que têm uma outra condição de exploração, e o momento regulatório não está adequado, em função da proposta de mudança de projeto de lei e dessa audiência pública de revisão da RAG. Dessa forma, a nossa sugestão seria na linha de suspender temporariamente a audiência pública, apesar de saber da limitação temporal da ANEL, e propor uma alternativa para a determinação do valor de UBP que considere parâmetros de baixa volatilidade com a alocação adequada dos riscos e custos. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Com a palavra, o Antônio Pérez, da Brenan Energia, e, na sequência, chamarei o Walter Nunes. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos aqui apresentar a parte da regulamentação da metodologia para o UBP. Já aproveitando que o tempo é curto, e os que já me antecederam, apresentaram boa parte do que eu vou dizer aqui, seria mais breve destacar os pontos ainda não abrangidos. Então, isso aí são as diretrizes do decreto. A ANEL estabeleceu uma metodologia para dividir, uma proposta de metodologia, para dividir igualmente o risco entre o titulado autorga e o consumidor, colocar uma UBP fixa e corrigida pelo IPCA. Então, isso daí retrata muito o status quo para um futuro que pode trazer, tem bastante incertezas para onde vamos estar. Então, bom, essa é a equação geral colocada e, como já ressaltado por outros, nós não temos o risco hidrológico, os custos de CEPUR, TFSE, é, então, que o resultado disso é que há um desequilíbrio, mesmo dentro da proposta, pelos custos não considerados. Todos eles, e são custos relevantes, ou seja, a forma, a gente está em desacordo com as diretrizes. É um ponto importante aí. E não é fácil, os que me precederam aqui já, aliás, onde mora o demônio na regulação está aí nos detalhes, quando você entra para mergulhar, aí vê que quanto mais mexe, mais buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. Pela nossa proposta, rapidamente, seria pelo menos considerar o risco hidrológico, incluindo a CEPUR e a taxa de fiscalização, pelo menos, são números óbvios que em curto prazo a gente pode apresentar. E o risco hidrológico, a gente está vendo, estamos vivenciando aí, quão grande ele pode ser, o estrago que está acontecendo nesses últimos anos. Outro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte, nós estamos no meio de uma quebra de um maior paradigma em produção de energia, eu acho que no último século, eu diria. Então, isso aqui, eu trouxe um gráfico que mostra o atendimento à região Nordeste de outubro, isso aí, produzido pelo OMS, foi publicado recentemente aqui no trabalho da CIGRE, da eletro-evolução desse mês, vai de outubro de 2009 a janeiro passado, janeiro de 2018. Ok? Então, o que mostra nesse gráfico? A curva superior lá é a demanda energética lá do Nordeste, aí, semestralmente. Em azul, nós temos a produção hídrica, tudo em megawatt médio aí. e vejamos como ela foi caindo. À seguida, entra o amarelo, é a geração térmica. Veja como ela foi grande. E aí, entre os fatos portadores de futuro, quais são? A partir das meadas de 2014, surge com uma certa relevância, começa a se tornar palpável a energia eólica. e veja que de 2014 para 2018 são quatro anos, não chegou a quatro anos. E saiu de quase nada para, no ano passado, atendeu 37% da energia do Nordeste. Bom, a hidráulica, que era toda poderosa lá, caiu para 18%. E chamo também a atenção para uma coisa que parece mais legal, uma pontinha vermelha ali na ponta do gráfico que começa na metade do ano passado. Uma tirinha em vermelho ali, que é a solar. Recém-chegada, já está em 1%. Ok? Então, o que é que isso é importante? Porque nós estamos falando de futuro. Como foi, outros lembraram aqui, nós estamos falando de preços que vão ser aplicados aplicados daqui a quatro, cinco anos e tal. O que aconteceria se a gente chegasse? Isso tem uma cara do Brasil, para mim, o atendimento ao Nordeste tem uma cara do Brasil daqui, talvez, esses dez anos, que vem para frente. O uso intensivo, disputa pela água. Esse trabalho está muito interessante, esse do ANS, porque ele chega à conclusão, espera aí, nós temos outras fontes para atender, não precisamos dessa água. Qual o nosso problema? Nós estamos administrando a água para outros usuários. E, de fato, está a desedentação e tudo mais. essa fortíssima crise que o Rio São Francisco está vivendo. Mas, quais são os fatos portadores de futuro? Ora, acabamos de fazer um leilão, no final do ano passado, onde saíram os leilões aí, onde teve a solar a 145 reais e teve a eólica a 98 reais. E já temos notícias, vários leilões internacionais, onde o preço da energia solar já está a 30 dólares por megawatt-hora, ou seja, compatível com essa eólica que saiu aí. Então, comparar isso. Isso aqui, eu estou indo nos finalmente da apresentação da Brookfield, que me antecedeu aqui, que falou toda a teoria, aqui eu estou falando dos números da prática. Nós estamos com custos marginais decrescentes de expansão. Então, o ambiente que esses contratos, que esse pessoal que vai ser prorrogado, que não vai ter mais contratos de PPA, de longo prazo, tudo mais, vai a mercado, vai a mercado, valores de curto prazo, quais são os números que vão ser encontrados? Ora, nós já temos os indicativos aqui, solar já está entrando a esse preço, eólica já está entrando a esse preço e vai deslocar as outras fontes. regra de mercado. Então, não é muita coisa acima disso. E o que nós temos aqui? Ora, fazendo o exercício, pegamos apenas uma usina forte e médio ali, 16 megawatts, uma PCH, usando os números da NEL, daria ali uma, daria 9,24, esses números, de UBP, né? E aí vemos até onde essa usina sobreviveria, que preço que ela poderia suportar? Ora, renda hidráulica chega a zero se a usina descer, se o preço da energia descer a 80 reais. Isso daqui a um pouco mais na frente, visto de hoje, lá na metade da próxima década, e mais para o final da próxima década, que é quando estão se juntando um maior volume de usinas, o pessoal vai devolver a autórdia, porque fixar o preço agora em cima de um valor baseado em PLD e travar esse preço e ficar corrigindo pelo IPCA, chegarão rapidamente nessa realidade aí. É um paradigma que a gente não está acostumado com ele, ou seja, preços marginais decrescentes, ou seja, quanto mais avança o tempo, mais barato vai ficando o preço da energia. E é isso, essas quebras tecnológicas. Então, o que é que sugerimos? Ora, deixe o PLD de lado, vamos fixar o preço médio da energia hidráulica. Substitua isso e acrescente os riscos àquilo que a gente pode medir. E depois reparta o que se encontrou, o número do resultado final. Ou seja, o máximo substituindo o valor do PLD pelo médio da energia. Custo médio de energia. Já previseram essa proposta, quem me antecedeu já andou falando disso. E também os riscos, acrescentar os riscos. Acrescentar os riscos não é fácil. Bom, e por fim, eu gostaria de destacar também que existe ainda a história da revisão da garantia física. Então, se revisou a garantia física, vai ter que revisar também, por essa ocasião, o BP. Que é criar um desequilíbrio razoável. Muito obrigado. Obrigado, Pérez. Tínhamos o Walter Nunes, da Brasil PCH, e, na sequência, o Márcio Rafael. o Márcio Rafael. Senhoras e senhores superintendentes, doutor André, colegas aqui presentes, boa tarde. Quando a gente vai ficando para o final, os assuntos vão se esgotando um pouco, mas eu espero que a minha apresentação contribua em alguma medida com números, em parte do que já foi dito aqui. Ela, de certa forma, será complementar. Apesar de nós estarmos discutindo aqui a valoração do UBP, no final do processo, o que nós vamos estar discutindo é uma tomada de decisão dos investidores quanto a renovar ou não renovar essas outorgas. E daí a importância desse tema. Nesse momento, nós vamos precisar, no mínimo, de três informações importantes, a garantias físicas, por óbvio, o UBP, que é o que nós estamos discutindo, e também os valores a serem indenizados. O doutor Márcio Pina já apresentou muito bem aqui a questão do ponto de vista jurídico, então eu vou me limitar aqui a apresentar alguns números que nós levantamos. Nós, a partir do sistema de informação da geração, mapeamos as usinas em operação atualmente, e nós conseguimos ver que o prazo médio de operação, quando chega o término das autorizações, vai estar em torno de 24 anos, enquanto que, pelo manual de contabilidade do setor, o prazo médio de depreciação desses ativos vai estar da ordem de 40 anos. Observando os custos de implantação desses empreendimentos, isso dá uma conta, pelo poder público, na nossa visão, da ordem de 12 bilhões de reais a serem indenizados, começando a partir de 2024, 2025, indo até 2033, 34, que são os anos mais importantes, um pouco antes disso. Então, é um volume de recursos importante, e, por óbvia razão, a indenização vai ser colocada à mesa dos executivos, que vão ter que tomar essa decisão, frente à opção de correr um risco de operar essas usinas durante 30 anos. O doutor André falou bem no começo, sobre os princípios do decreto 9.158, outros colegas já falaram, então, cabe a gente chamar a atenção de que, se não houver uma calibração cuidadosa desses parâmetros, pode ter o risco de ter uma devolução em massa dessas outorgas, uma quantidade grande de usina, alguma coisa entre 300 e 400 empreendimentos, e isso, de certa forma, é indesejável, seja para nós, os empreendedores, ou para o próprio poder público, o Matheus colocou aqui até uma intenção de estimular a renovação dessas outorgas. Nesse ponto, a nota técnica, em vários momentos, ela cuida de demonstrar uma tentativa de achar um caminho de busca de eficiência. Nesses empreendimentos, especificamente, não vai ter garantia de PPA, não vai ter tarifa definida, a lógica que vai definir a eficiência desses empreendimentos é uma lógica natural de mercado, como o próprio Pérez colocou aqui, de competição com outras fontes no mercado, que pela própria CP33, ele está caminhando cada vez para um mercado mais aberto a essa sinalização regulatória que nós temos. Então, a eficiência, diferente do universo de cotas, que permeou um pouco o conceito dessa nota técnica, essas usinas vão ao mercado competir livremente com todas as outras fontes. Portanto, se nós não formos eficientes na gestão dos ativos, nós não vamos conseguir vender a preço competitivo, nós vamos ficar fora. Então, há uma lógica diferente regulando esse processo. E é nesse ponto que eu acho que a gente vale a pena discutir um pouco dos riscos, porque a nota técnica, ela tentou quantificar custos, mas os riscos, eu acredito que merecem uma atenção mais importante. O risco hidrológico é, óbvio, o aprendizado recente que todos nós tivemos aqui. A própria ANEL já pôs valor no risco hidrológico, anualmente, por conta da repactuação. Se eu não me engano, o último número divulgado pela agência da ordem de R$ 13,00, esse número foi desconsiderado do custo, mas ele é um risco que, de alguma forma, nós vamos ter que mitigar. Os riscos comerciais, acho que o Pérez fez uma apresentação aqui que, de certa forma, mostra qual é a expectativa. Só se vocês usarem os próprios números da ANEL, por exemplo, numa usina da ordem de 21 megawatts médios, vocês vão ver que a renda hidráulica calculada pela ANEL para essa usina é da ordem de 700 e poucos mil reais. Se esse preço variar 10%, o impacto dá a ordem de 1,6 milhões de reais. Quer dizer, consumiria dois anos da renda. Os riscos operacionais sinistros acontecem, por mais que você possa ter seguro ou que você faça os reinvestimentos, manutenções adequadas, sempre você vai ter o risco de acidente. Um gerador de uma usina de 21 megas, vai ter um gerador, vai custar 8 milhões de reais. Se a margem dela é 700 mil reais, vai consumir 10 anos se você tiver um problema desse universo de valor. Esses riscos precisam estar bem quantificados e bem avaliados. Riscos ambientais, por exemplo, nós temos uma usina que nunca tinha tido nenhum problema com plantas aquáticas. Em 120 dias o problema surgiu, tomou 100% do reservatório. Nós gastamos quase 3 milhões de reais para atender todas as demandas do Ibama com isso. Isso consumiria quatro anos de margem dessa usina. Então, os riscos, eles são importantes e eu acredito que cabe aí na nota técnica e na análise dos senhores uma avaliação quanto a esse ponto. E, obviamente, considerando tudo isso, me parece desequilibrado o ratear a margem do negócio em 50-50, porque o empreendedor está suportando todos os riscos e ônus que venham a se verificar na prática, ou seja, no mundo real, enquanto que a União está com uma garantia de 50% de um benefício teórico, sem qualquer risco, porque nós vamos estar suportando todos eles, em um cenário que, em função desses riscos estarem fora, eles podem ser entendidos. ao menos esse aumento de entendimento como otimista. Para valorar isso, alguém aqui citou, mas acho que não chegaram a fazer um exercício, a própria nota técnica, ela deixa claro que os custos de taxa de fiscalização e CF e ORH não foram considerados. A gente fez um exercício com 36 usinas, variando potência de 5 a 30 mega, considerando os números da própria ANEL e o modelo da ANEL, e dessa amostra, nós verificamos que 27% dessas usinas, a margem não é suficiente sequer para pagar o risco hidráulico. 8% delas, a margem não dá para pagar sequer a TFSE. O Matheus, de certa forma, abordou isso aqui quando ele mostrou que a metodologia leva, em alguns casos, à margem negativa. São esses casos. Só para vocês terem uma ideia, nos nossos números, se você somar todos esses três itens, apenas risco hidrológico, TFSE e CFURH, 38% dessa amostra não tem capacidade de pagar sequer esses custos. 36% dessas usinas teriam margem real originalmente negativa. E pior, as usinas menores do que 10 megawatts, 83% delas, tem margem negativa originalmente. Fazendo uma conta dessa amostra, a margem média do faturamento bruto que está sobrando para os agentes, se você considerar, obviamente, o risco hidrológico, TFSE e o CFURH exclusivamente, 72% dos casos tem margem inferior a 5% do faturamento bruto. Portanto, a gente entende que é importante dar uma atenção a esse ponto, porque está ficando apertado e a conta, ela é grande. Ou seja, se nós ficarmos muito pressionados nos custos, nós não teremos capacidade de competir com o mercado que virá quando essas usinas forem outorgadas. Prorrogadas, perdão. Opa, está falhando aqui. Só para concluir, eu acho que é importante a gente falar sobre a necessidade de simplificar o método. Às vezes, nós estamos discutindo regulação com lógicas extremamente complexas e eu acho que, nesse caso, a gente poderia ter uma versão mais simples. Já foi dito aqui também, mas eu acho que a definição de piso e teto é muito importante, até na linha do que falou o Matheus, para que aquelas usinas menores, que em tese não deveriam pagar nada pelo BP, mas a gente sabe que legalmente a prorrogação tem que ser onerosa, mas elas precisam ter um valor realmente indicativo para poder, simbólico, para poder fechar, senão elas não vão ter margem para ser renovadas. Como sugestão, a gente propõe que seja criada uma curva variando aí de 5% a 20% da TAR, essa foi uma proposta da ABAP, a TAR, ela é conhecida, é algo que já está sacramentado, e que até 10 megawatts, essas usinas, tenham um valor simbólico, nós estamos sugerindo aqui que seja um piso da ordem de 0,45% da TAR. O teto, eu acho que o número proposto pela ABAP da ordem de 20% como teto, ele é razoável, e que a curva seja, obviamente, crescente em função da produção de energia, porque eu acredito que ela estaria, assim, atrelada às receitas do agente, portanto, adequada nesse cenário. Eu agradeço e perdoe pelo excesso do tempo. Próximo inscrito aqui, o Maurício Costa, da Startcraft, e, na sequência, chamarei o José Guilherme. Ah, perdão, é o Márcio da Coppel, depois é o Maurício. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade à Anel por apresentar. Vou tentar ir direto aos pontos aqui, enfim, quando a gente chega ao final das apresentações, a gente acaba transcorrendo por diversos dos itens, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, dando um pouco de destaque aqui pela metodologia, as premissas que devem ser consideradas, e o princípio da razoabilidade e os riscos para comercialização. Bem, a proposta da SRG propôs o BP de meio, 50% da receita menos o custo. Em termos conceituais, a gente entende que a proposta está correta, entretanto, são necessários alguns ajustes para a apuração das parcelas receita e custo dessa equação, além de se avaliar essa proporção, se esse 50% efetivamente é condizente. Bem, o que a gente está propondo em termos da parcela de receita? A Anel aí utilizou, como preço de referência, o valor proposto pelo CNPE na resolução 12 de 2017. Esse preço corresponde ao custo de oportunidade dos PLDs para o supermercado, de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. A gente entende, na Coppel, que a métrica carece de melhor avaliação, não necessariamente a atualização monetária traz esse preço à base atual. Para o leilão de geração, nesse caso, o preço não foi atualizado, apesar da defasagem entre o cálculo e a realização, maio de 2017, setembro de 2017, e que o preço da energia é a variável fundamental para a correta mensuração da renda hidráulica. Então, esse é um ponto que merece bastante atenção. Na parcela custo, a utilização de custos de referência regulatórios para melhorias e OIM, a gente entende que é adequado, a GAG referência. Deve-se manter a inclusão das tarifas de transporte, essa é a nossa opinião, entretanto, foi desconsiderado tributos, imposto de renda, PIS, Ecofins, encargos PID, ETF, SEI. Cabe ressaltar aqui que esses valores são inclusos para a definição da receita dos geradores do regime cotista, para os quais, por princípio, a renda hidráulica é do consumidor e seu risco é mera disponibilização da usina para o sistema. Por essa razão, a gente entende que esses itens devem ser considerados na parcela custo. Questões sem tratamento, a participação igual na proporção da renda hidráulica. Aí vem a grande questão, será que 50% é adequado? Por que a gente coloca isso? Está sendo desconsiderada a exposição ao risco dos geradores, hidrológicos e não hidrológicos, que devem ser repartidos, pois há uma distribuição de renda hidráulica que considera esses riscos em seu cálculo. E o outro ponto, muito tocado aqui por todos, aqui é a alteração da garantia física ao longo da outorga. Caso exista diminuição, aumento da garantia física, a gente entende que há o deslocamento da renda hidráulica verificada e esse risco passa a ser integral do gerador, sem remuneração associada. Por fim, a gente entende que a proposta é conceitualmente bem adequada, entretanto, a mensuração da renda hidráulica carece de ajustes, conforme foi exposto. Melhorar a metodologia para a projeção do preço de energia é uma delas, incluir custos, contributos e encargos, e incluir mensuração de riscos integrais que devam compor a parcela da renda hidráulica. Resumidamente, é isso. Agradeço, muito obrigado. Até mais. Obrigado, Márcio. Na sequência, chamo o Maurício Costa, da StarCraft, e, após ele, chamarei o Guilherme Ontoga. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. A StarCraft e Energias Renováveis agradecem a oportunidade de apresentar suas considerações sobre a proposta de metodologia para cálculo do IBP. Onde é que vai isso aqui? Começar pela consideração do decreto em que os princípios seriam, que nós consideramos mais importantes, como a razoabilidade e viabilidade técnica no estabelecimento desse parâmetro. Com relação ao preço que foi adotado, o PRD, a maior parte das coisas que eu vou apresentar aqui já foram consideradas pelos colegas, mas, por exemplo, considerar um preço que é extremamente volátil, e ainda mais considerando um período em que não haverá essas renovações, que se darão, em princípio, a partir de 2025, e somente de um subsistema. Um preço e a utilização somente de um supermercado, como eu tinha falado aqui. Considerar a possibilidade de abundância do PRD, agora passando para o PRD horário, conforme o projeto de lei, e também a consideração de separação de preço de laço de energia. O custo, a variação da influência da receita anual pela consideração de 100% da garantia vendida, e não considerar os efeitos do GSCF. A não consideração também de parâmetros, como taxa anel, Cefur, P&D, impostos, revisão de tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. Deveriam ser considerados. A revisão dos parâmetros do cálculo da GAG, também tem uma nova proposta agora em consideração. a revisão de garantia física e o estabelecimento de valor mínimo de UBP, que não tem uma definição melhor estabelecida. É justificado. E eu queria trazer, eu passei muito rapidamente, porque eu considero que talvez o mais importante da fala seja o seguinte. Eu queria trazer um pequeno exemplo imaginando duas PCHs de mesmas características técnicas, por exemplo, ou muito semelhantes, potência, garantia física, custos semelhantes, conectados ao mesmo distribuidor, enfim. E se for de um mesmo agente, e se essa usina tiver a prorrogação dos seus autógrafos em momentos diferentes, elas podem ter UBPs diferentes. Se esse empreendedor levar essa venda dessa energia num leilão de energia existente e conseguir vender, dado que ele tem uma visão de retorno única para as duas, nosso entendimento é que isso afeta um dos pilares do setor elétrico, que é a modicidade tarifária. Então, a gente enxerga que esse tempo levado no cálculo de uma UBP para uma usina e para outra semelhante pode impactar, sim, na modicidade tarifária. Um exemplo com alguns Cs, quer dizer, se isso, se aquilo, mas que pode levar, sim, mesmo que de forma marginal, a um impacto na modicidade tarifária. É isso. Obrigado. Obrigado, Maurício. Com a palavra o José Guilherme Antolga, da Minas PCH, e, na sequência, anunciarei a Cristina Reis. Obrigado, Maurício. Boa tarde, doutor André, muito obrigado. Queria agradecer especialmente pela possibilidade de fazer audiência pública presencial, ela não estava prevista, o relator atendeu a solicitação e a gente julga que é importante. O doutor Cristiano, o doutor Elvio, cumprimento os dois também. Eu acho que uma das falas importantes que eu queria repisar de alguma forma é a necessidade de valoração dos riscos. Tanto a GAG, OIM, quanto a GAG de melhorias, elas olham um cenário passado, mas talvez a gente seja obrigado a olhar as ameaças futuras. O Paulo Arbex falou aqui, mas algumas pessoas falaram. Você hoje tem encargos, principalmente do ponto de vista de aspectos ambientais, incluindo meio ambiente e recursos hídricos, que impactam frontalmente as usinas. Situações em que, no passado, você não tinha requisito nenhum de meio ambiente, por um motivo qualquer, o Ministério Público entende, por exemplo, que você precisa fazer transposição de peixe, abre um processo administrativo, fala que você tem que assinar um termo de ajustamento de conduta, se você não assinar, ele vai parar a sua usina, de uma hora para a outra você está fazendo transposição de peixe, sem nunca ter pensado nisso, sem nunca isso ter passado por um estudo de viabilidade. Então, esses riscos, e aí, na hora nenhuma, a gente quer que isso, de alguma forma, seja quantificado e posto, mas tem que se considerar que o agente gerador está sujeito a esses riscos, e a renda hidráulica tem que ter capacidade de suportar isso. A minha apresentação é bastante simples, até porque eu já esperava que várias pessoas falassem mais ou menos as mesmas coisas, e eu decidi focar, basicamente, na discussão dos custos, e a minha preocupação principal, e isso já foi falado aqui de alguma forma, é que a base de dados que a Anel está considerando para os custos é a base de dados do artigo primeiro, primeiro, que é um conjunto de usinas que tem uma característica específica, que talvez seja um pouco diferente da característica daquelas usinas que vão estar sendo discutidas lá em 2030. Então, esses três tópicos são os tópicos que eu devo falar, a população examinada, a questão da função de definição de custos, e, por último, a variação de custos com o fator de capacidade, que lá, no caso das usinas do artigo primeiro, parecia fazer sentido, e a gente vai ver aqui que não faz muito sentido nessa situação. A primeira questão é, a base de dados da nota técnica 385, que é o artigo primeiro, ela tem um conjunto de usinas, e essa é mais ou menos a distribuição das usinas do ponto de vista de quantidade. Então, eu tenho 37% das usinas são menores que 5, 35% das usinas estão entre 5 e 50, e 28% das usinas são maiores do que 50. Mais ou menos um terço, um terço, um terço, de grosso modo, em quantidade. Se eu for olhar potência, capacidade instalada, isso é totalmente distorcido, é 90% de usinas acima de 50, e o resto das potências todas abaixo. Por que isso é relevante? Porque essas usinas, e isso foi falado de alguma forma aqui, têm características construtivas diferentes, características físicas diferentes, e isso impacta também a discussão de custos. Considerando que nós temos essa população diferente, o que nós fizemos? Vamos fazer a análise que foi feita para o custo das usinas do artigo primeiro, para as usinas nessas populações separadas. E aí, é lógico, o que acontece? Você tem paramétricas diferentes, você tem curvas diferentes de custos para cada um desse conjunto de usinas, com R2 diferentes, e isso aí é muito óbvio, porque quando você põe todas as usinas junto, as usinas grandes puxam o resultado, a quantidade de indivíduos na amostra é muito grande, isso, pela própria tendência ao valor central, acaba dando um R2 muito baixo. Quando a gente vai olhando item por item, a gente vai vendo que isso é um pouco mais pobre. Então, quer dizer, o nosso alerta aqui é, olha, vamos olhar essas usinas de forma segmentada, se nós estamos querendo olhar custos, vamos tentar olhar os custos da população correta, em vez de pegar os custos de uma forma mais global. A outra questão que a gente estava levantando é a variação dos custos com fator de capacidade, quer dizer, existe uma explicação na nota, porque isso foi feito na nota das usinas do artigo 1º, falando, olha, à medida que essa usina funciona, você põe mais unidades funcionando, isso exige um esforço maior de operação e manutenção, e isso é real para usinas com 10 máquinas, com 20 máquinas, você vai ter que pôr mais, você tem mais gente, você tem mais máquina. No caso, nós estamos falando de usinas que têm, no máximo, três unidades e, na grande maioria, duas. Então, elas não têm essa, simplesmente isso não faz sentido com relação ao fator de capacidade. Uma coisa que pode, e aí, quando você olha a lista e faz uma inspeção, você vê bem isso, é o seguinte, grupos econômicos que têm mais de uma usina pequena fazem uma alocação ótima de custos. Então, por exemplo, o custo do centro de operação, ele está distribuído nessas usinas pela capacidade de pagar dessas usinas. Então, o que parece que é uma correlação positiva entre garantia física e custo, na verdade, é uma forçada de alocação. Então, é importante você perceber isso, você fazer essa leitura dentro do grupo econômico, você vai ver perfeitamente isso. E aí, a outra questão é a seguinte, o hidrogerador, na verdade, é uma máquina que é feita para funcionar 100% do tempo. Partir e parar uma máquina dá trabalho. Então, numa usina de duas máquinas, se ela tiver fator de capacidade 1, essa é a operação de mínimo custo de operação dela. Se ela tiver o fator de capacidade 0,40, e ela tiver que partir e parar, e eu vou ter que fazer rodízio de máquinas, cada partida e parada é sete horas a mais. Eu conto como sete horas de operação, cada partida e parada. Então, isso é um estresse. E aqui, só pegando um exemplo de duas empresas, eu tenho usinas iguais, eu tirei isso da base da Anel, usinas iguais, fator de capacidade 40% diferente e custo de operação de 5%. É lógico, é isso. O custo de operação não tem a ver com o fator de capacidade. Então, basicamente, eram esses comentários. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Na sequência, eu chamo a Cristina Reis, da Mineração Taboca, e, em seguida, terá a palavra o Eduardo Evangelista. Boa tarde a todos. Eu estou representando a Mineração Taboca, que é a titular da UHE Pitinga. A Mineração Taboca foi fundada em 1969 e é pioneira na mineração e metalurgia de estanho no Brasil. Desde 2008, controlada pelo Grupo Minerador Minsur, e ela tem três unidades aqui no Brasil. A mina de Pitinga, no Amazonas, a Fundição de Estanha em São Paulo e a hidrelétrica UHE Pitinga, que foi implantada justamente para atender a mina de Pitinga. Sabe que eu conheço a usina de Pitinga. Então, o doutor Pettonio vai acompanhar bem, vai saber o que a gente está falando. Vamos lá. Bom, falando da usina, então. A usina, a concessão da usina, foi otorgada em 1986, com uma capacidade original de quase 10 megawatts. Hoje, ela tem 25 megawatts. Ela está localizada no sistema isolado, como os senhores podem ver, e sem perspectiva de interligação, porque qualquer alternativa para isso implica em travessia de terras indígenas e reserva ambiental, enfim. O regime é de autoprodução de energia elétrica. Toda a geração da UHE Pitinga é destinada à mina de Pitinga. Ou seja, não existe um excedente de energia da UHE Pitinga. E mesmo que houvesse, não existiria possibilidade de comercialização desse excedente, nem liquidação do mercado a curto prazo, porque ela está exatamente no mercado, no sistema isolado. A usina de Pitinga está dentre as usinas que, conforme a Lei nº 12.783 e o Decreto nº 9.158, serão objeto de prorrogação mediante o pagamento da UBP. A agência estabeleceu a metodologia que vai definir o valor da UBP. E, para isso, conforme previsto em lei e reproduzido no decreto, deverão ser observadas determinadas diretrizes. Essas diretrizes já foram mencionadas pelo doutor Peptoni e pelo doutor Matheus aqui no início. De acordo com a nota técnica que foi disponibilizada na audiência pública, a metodologia proposta que está se discutindo atenderia a todas essas diretrizes. O que nós queremos demonstrar é que, no caso da UHE Pitinga, isso não acontece. A primeira dessas diretrizes é a observância dos princípios da razoabilidade, viabilidade técnica e econômica da prorrogação. De acordo com a nota técnica, esses princípios estariam sendo observados a partir de um pagamento proporcional ao ganho, pagamento de UBP proporcional ao ganho, repartição de renda e incentivo à continuidade da exploração. Só que a UHE Pitinga não tem uma renda, ela não tem um ganho, ela não liquida, é tudo destinado para a unidade própria. Além disso, nós fizemos uma avaliação com base na planilha que foi disponibilizada na audiência pública, e o que nós verificamos é que só o pagamento da UBP, conforme essa metodologia que hoje está sendo discutida, importará num aumento de mais de 30% nos custos do empreendimento. Não nos parece que isso seja razoável, e muito menos que estimule a prorrogação da autor. O outro ponto, também a outra diretriz prevista em lei e no decreto, é a consideração de riscos e tipos de exploração. pensando em autoprodutores que podem liquidar excedentes no mercado de curto prazo e produtores que comercializam energia com terceiros. Na nota técnica, o que se diz é que essa diretriz estaria sendo atendida a partir do momento que está sendo considerado na metodologia custos regulatórios e uma valoração da energia a partir do PLD. Como o PLD, o autoprodutor, que pode liquidar excedente, é a base do PLD, então, no entendimento que está na nota técnica, não haveria necessidade de se fazer uma distinção entre um e o outro. Só que a pitinga, de novo, ela não pode liquidar no curto prazo, ela está no isolado, toda a energia é para atendimento próprio. Então, essa situação particular dela não está contemplada nessa metodologia. É por isso que nós insistimos que o caso da UHP Tinga não está sendo, não estão sendo atendidas às diretrizes da lei e do decreto. Um outro ponto, só para, que a gente gostaria de salientar, diz respeito à questão da remuneração do investimento. A gente não vai entrar aqui na questão jurídica, outros já falaram e outros voltarão ao tema, mas é questão fática mesmo. Há na nota técnica uma premissa de que os investimentos já teriam sido amortizados desses empreendimentos. Eu só queria chamar a atenção, no caso da pitinga, dentre os investimentos que foram feitos ao longo dos anos, já recentemente foi feito um investimento de mais de 100 milhões de reais, e, nesse momento, está sendo feito um investimento de mais de 8 milhões de reais. Isso, por óbvio, não foi amortizado. Então, o que nós queríamos registrar aqui é a necessidade da avaliação do caso concreto. Com isso, concluindo, o que a gente gostaria de dizer é demonstrar que a metodologia, hoje, não atende, no que respeita à pitinga, às diretrizes da lei e do decreto, que a UBP decorrente desse cálculo vai importar um aumento de custos para a pitinga de mais de 30%, o que pode inviabilizar a usina hidrelétrica e, em consequência, a mina, já que a mina é dela integralmente dependente. E pedindo para concluir a agência que reveja essa metodologia para contemplar as especificidades da usina de pitinga. Obrigada. Obrigado, Cristina. Com a palavra, o Eduardo Evangelista, da Advocacia Waltenberg. e, na sequência, anunciarei o Diego Bittner. Boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. André Peptoni, presidente dessa mesa, eu cumprimento a todos os demais integrantes e todos aqui presentes. A nossa participação no âmbito da AP 09 de 2018 é no sentido de fazer coro com os agentes que já se manifestaram sobre a premissa que vem sendo assumida pela nota técnica número 7 de 2018, pelas áreas técnicas, referente a, no caso das usinas compreendidas, abarcadas pelo artigo 2º da Lei nº 12.783, elas não estariam em tese suscetíveis de indenização por ativos não depreciados, não amortizados, em função de já ter havido essa depreciação e amortização no prazo da outorga. Essa premissa, para nós, é equivocada, porque ela parte de algumas considerações que não se coadunam com disposições constitucionais e legais. De fato, o fundamento jurídico das indenizações, ele tem matriz constitucional, a nossa Constituição, ela elege a propriedade como um direito fundamental e determina que toda vez que o poder público precisasse apropriar do patrimônio do particular, ele deve necessariamente pagar a justa indenização por isso. Isso, essas diretrizes constitucionais, também são, inclusive, um princípio da nossa ordem econômica. E, naturalmente, elas se espraiam pelo nosso ordenamento infraconstitucional, inclusive, nas normas, na legislação do setor elétrico, onde a gente encontra, pode encontrar diversos dispositivos que garantem aos geradores de energia hidrelétrica o direito à indenização. E esses dispositivos, eles têm que ser interpretados e têm que ser aplicados em total consonância com o que dispõe a Constituição. Então, por que que, para nós, o item 35 da nota técnica 7 de 2018 estaria equivocado? Porque ele parte da suposição, como nós já explicamos, de que a amortização e a depreciação dos investimentos, desses ativos reversíveis, ela deve ser necessariamente, ela deve ocorrer necessariamente no prazo original da autógrafa. O que, para nós, é um equívoco. Por quê? Porque a mera limitação, primeiramente, é desejável, sim, que essa amortização se dê no prazo previsto para a autógrafa, mas a mera fixação desse prazo, ela não pode importar na supressão do direito à indenização. Até porque, e nesse sentido, qualquer presunção sobre a suficiência do tempo da autógrafa para amortizar esses investimentos, ela é relativa, ela admite prova em contrário. E nós entendemos que é exatamente o que deve acontecer. Ela deve, deve-se analisar cada caso concreto para que se chegue à necessidade ou não do pagamento de uma indenização por bens reversíveis. Um indício forte que a nosso entender depõe a favor dessa relatividade, desse conceito, é exatamente a presença, no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, da imposição de taxas de depreciação e amortização, que, na prática, não possibilitam que esses ativos sejam, de fato, depreciados, amortizados, durante o prazo da autógrafa. Então, entendemos que essa suposição feita, carregada na nota técnica, não deve subsistir. E aí a gente aproveita a oportunidade para tratar de uma outra suposição feita, que veio à tona em discussões precedentes aqui no âmbito da ANEL, que diz respeito ao seguinte, para produtores independentes, especificamente, somente seriam passíveis de indenização os bens relativos a investimentos adicionais, isso é, os que não estariam previstos originalmente no projeto do empreendimento. O que, para nós, também não deve ser, resulta inadequado, porque decorre de uma leitura equivocada do artigo 20, parágrafo 1º, do Decreto 2003, de 1996. Para nós, esse decreto, essa redação, ela não limita a indenização aos investimentos adicionais, mas ela determina ao destinatário da norma que inclua esses investimentos adicionais no momento de calcular as indenizações por reversão. Com isso, a gente pode concluir o seguinte, a indenização por bens não amortizados, não depreciados, ela é um direito assegurado aos otorgados, está previsto na legislação, está refletido em vários dispositivos da nossa legislação específica do setor elétrico, e essa legislação, ela tem que ser necessariamente interpretada e aplicada em conformidade com os ditanos constitucionais que a gente acabou de falar. E esse direito, ele tem que ser aferido, no caso concreto, sem suposições, sem presunções, no sentido de que deve-se, de que o simples transcurso do prazo da otorga é suficiente para a amortização, depreciação dos investimentos. Então, por fim, o que se solicita é que o regulador reavalie essa premissa e os seus reflexos sobre a metodologia para o cálculo da UBP. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Com a palavra, o Diego Bittner, da Enel Green Power, e, na sequência, nosso ex-diretor, o Afonso Henriques. Boa tarde a todos, boa tarde, membros da mesa, boa tarde, colegas. A gente vai... Eu vou fazer uma pequena apresentação das percepções que a gente teve lá na Enel sobre a AP-09-2018, sobre a metodologia de cálculo da UBP. Muitas das questões aqui já foram levantadas pelas apresentações anteriores, então, vou passar um pouco mais rápido. Aqui é importante frisar o que trouxe o decreto 9.158, sobre a definição da metodologia para cálculo do valor da UBP. A gente quis destacar essa questão do valor da UBP ter que atender aos princípios de razoabilidade e viabilidade técnico-econômica para a provocação das outorgas. A proposta da Anel é sobre o conceito de receita hidráulica, onde a gente calcularia o valor das receitas, perdão, da renda hidráulica, calcularia o valor da receita menos as despesas. Aqui, considerar o valor do preço de referência, vezes o valor da garantia física, menos os custos de OIM e encargos, sendo que esse valor seria dividido 50% para o gerador e 50% destinado ao valor da UBP. quanto ao conceito da rede hidráulica, a Anel está de acordo, entretanto, tem que ter alguns aprimoramentos referente à própria metodologia. Um deles já foi bastante discutido nas apresentações anteriores, sobre essa questão de necessidade de considerar a indenização dos ativos não amortizados, tanto para autorização como para concessão. E sobre a necessidade de ajustar, aferir melhor os parâmetros, as premissas, para o cálculo da renda hidráulica. O primeiro aqui que a gente queria destacar é sobre a questão da retenção do valor de 50% da renda hidráulica. O que foi bastante levantado pelos meus colegas é sobre essa questão do próprio risco que não foi considerado no cálculo da renda. A própria ação do valor do UBP sem nenhum tipo de risco da parte beneficiária. E aqui, durante a operação de uma usina, a gente sabe que tem vários riscos que têm que ser considerados pelo gerador. Em questões de riscos operacionais, por exemplo, a quebra de uma máquina, essa indisponibilidade, quem tem que fazer essa aferição do risco é o próprio gerador. Questões técnicas, até a própria necessidade de substituição de um transformador de alta tensão, o gerador, a turbina, são custos que não estariam considerados, de certa maneira, nos valores de GAG, OIM e GAG melhorias. E esse risco também é do próprio gerador. A questão da comercialização, aqui fazer dois comentários, o próprio preço de referência, ele considera um cenário, foi calculado um cenário entre 18 e 21, um valor médio. Entretanto, a gente não sabe se daqui a 10 anos esse valor de referência é um valor que é coerente com o contexto que vai ter na prorrogação da concessão e autorização da usina. E até mesmo os riscos da contratação de energia, o gerador, esse tipo de gerador, não vai ter um contrato de longo prazo, ele vai ter contratos de curto prazo, que ele vai ter onde o preço vai estar afetado diretamente nesse contexto, ele vai contratar energia. E, por último, a questão do próprio risco hidrológico, que também não foi considerado pelo Planel, quando o cálculo da renda hidráulica. Até sobre esse último ponto, o risco hidrológico, a gente tem uma proposta referente ao risco hidrológico, você pode considerar ele tanto como um custo, como também bater isso na receita. Até para evitar alguma discussão de competitividade quanto ao custo, a gente preferiu fazer uma proposta mais do lado da receita. A proposta seria fazer como se fosse um hedge hidrológico, é uma estratégia que os geradores já fazem, normalmente, onde, para a questão da cobertura do risco hidrológico, a gente contrataria apenas 90% do valor da garantia física. E isso já é adotado para lastro, pelas distribuidoras, para as usinas cotistas, onde apenas 90% da garantia física era considerada como lastro. Então, isso já está no decreto, antigamente era 95%, ele foi reduzido para 90%, até para comportar esse risco hidrológico que vem passando no setor nos últimos anos. E, por último, a questão do projeto de lei, da CP33, que já foi comentado anteriormente, e veio o comentário do Dr. Pipitone, eu acho que, mesmo a questão de ser um projeto de lei, é importante a gente ter ele como no radar, porque ele traz importantes mudanças que impactam o valor da UBP. A questão da separação de laço de energia, que pode afetar a questão do preço de referência, a troca da UBP por pagamento direto à CDE, e, por último, acho que é a mais importante, a questão do fim do subsídio a pontos renováveis, quando da prorrogação, ou seja, possivelmente a gente não vai ter mais aquele desconto do fio e, automaticamente, a nossa renda hidráulica vai ser reduzida. Então, são pontos de atenção que a gente vai levar na nossa proposta de contribuição na audiência pública. Obrigado. Obrigado, Diego. E, com a palavra, o Afonso Henriques, nosso ex-diretor, e, na sequência, anunciarei o Rafael Roberto. Eu estou com dó aqui, pessoal, que eu não trouxe PowerPoint, trouxe um PDF, na verdade, a própria nota técnica, primeiramente, cumprimentar a todos. Mas o que eu queria fazer aqui, um pouquinho, acho que eu sempre compro um papel de eu falar como eram as coisas no passado, para poder a gente refletir nesse futuro. Nós estamos falando de 40 anos à frente, de 35 a 40 anos. A chance de a gente acertar é zero. O Pérez apresentou aqui o que aconteceu em 2014 para cá, no Nordeste. 2014, se não me engano. Eu me lembro do diretor da ANEL defendendo renováveis. Eu acreditava em PCH e achava o resto utopia, mas as regras eram do todo. E a gente nunca podia imaginar que chegasse onde chegou, e estamos muito aquém do que tem que chegar. Nós estamos vivendo um momento extremamente importante. Custo marginal decrescente. Esta é uma realidade. É uma unanimidade, com exceção, no Brasil. Essa própria CP33, para mim, é um fracasso. Não revela nada do que tem para frente. Tenta consertar o passado. O senhor tem exposto esse ponto de vista totalmente. Agora, nós não podemos ficar construindo um regramento, olhando para daqui a sete anos, quando vamos ter o vencimento das autorizações, achando que vamos sinalizar para esses investidores que vão contar com um valor de PLD totalmente artificial, falso, completamente errado, nunca revelou nada como referencial desta renda hidráulica. Nós estamos colocando, desprezando coisas fundamentais deste novo mundo, que já está aí fora, e no Brasil não chegou ainda, com relação ao preço da energia, armazenamento e outros fatores, que vai pegar este mercado de energia e jogar abaixo, porque é o que todo mundo está vendo aí fora. e vai acontecer aqui. Nós vamos chegar, sabem qual é o ponto? Inverter. Ao invés de cobrarmos o BP, nós vamos pagar para alguém, continua, pelo amor de Deus, tocando essa usina hidrelétrica, porque não vai ter como operá-la. É isso que vai ser. Porque é um péssimo negócio, gente. Cara, tem um tal de Ministério Público, tem um povo chato em volta, é cheio de dor de cabeça, e o painel solar, não. Mas não estamos falando de retórica, não. Nós estamos falando de um fato que já está existindo hoje. Quem mexe com o PCH e quem mexe com o solar e eólica sabe disso. E vocês sabem disso. Nós temos, portanto, que tomar muito cuidado em qualquer regramento. Primeiro, eu estou dirigindo para o Matheus, o pior exemplo do mundo, eu coloquei a nota técnica ali, mas não vou nem passar, o pior exemplo do mundo foi a 573, 579, e até esqueci o número dela. Graças a Deus, deletei. O pior exemplo do mundo, ele é ruim em todos os conceitos, toda vez que o regulador vai para custo, dança. Erra. Erra. Isso é fatal. Me lembro da Dilma, da Dilma não, nem essa. A Dilma, que trabalhava com a gente aqui, tentando criar o VR para fontes, aquela de contratação, falava, mas, Dilma, só se você tiver Deus dentro do computador. Não tem jeito. Não tem jeito. A melhor coisa que aconteceu, de tudo que está na nota aqui, é trazer de volta esse conceito aqui, do que foi pago do uso de bem público. Está vendo aquela dispersão de ponto vermelho? É o que tem de mais lógico. Porque foi o real. O uso de bem público foi para poder fazer uma lógica de mercado. Tinha potencial muito bom, a turma olhava qual era a referência, era uma térmica a gás, então eu vou pegar e vou pagar mais por esse potencial, porque eu vou competir com aquele preço cuja oportunidade que era a térmica a gás. Ainda assim, nós estávamos falando com incerteza enorme no preço do petróleo. Nessa época, sabe quanto era o preço do petróleo? 15 dólares o barril. Estava 45, agora está 75. O nível de incerteza é elevadíssimo. Elevadíssimo. Mas o que tem de melhor é isso. Mas reparem, quando você olha esses pontos na nota técnica, está tudo, mesmo aqueles do leilão, estão muito abaixo de qualquer proposta de PLD, mesmo a questão de usar o ATAR, eu acho extremamente perigoso, 20% da ATAR é extremamente perigoso. E, além de tudo, eu acho que a ATAR vai ser manipulada daqui a pouco por pressão municipal. Nós temos que pegar o preço da energia dos cinco anos. Nem a quê? Porque a ATAR, na verdade, vem acumulando, ela pega o contrato que foi feito há 20 anos atrás, está pesando na ATAR hoje. Nós devíamos pegar a coisa que revelasse mais o preço da energia. Dizer que a UBP não é semelhante à compensação financeira, é só nuance. Porque, de fato, é. A única diferença mesmo é a qualidade do aproveitamento. Daí refletir aquele espalhamento todo, daquela apresentação. Mas, na essência, eu estou pagando o que eu tenho daquilo lá, que é a energia. Agora, a qualidade do aproveitamento, num aproveitamento já construído, estaria muito pouco, não tem a ver com risco geológico, não tem a ver com tamanho de barragem, vai ser outra realidade, vai ser fundamentalmente, sabe o quê? risco ambiental e hidrológico. Este, sim. O risco hidrológico, nós fizemos um P&D, e nós mostramos isso, como é que está a situação. Fizemos aqui, para mim, um projeto de três anos, estamos trabalhando agora no P&D com a AE sobre isso. É realmente um risco muito grande. Além disso, o uso consumtivo crescendo, o uso do solo modificando totalmente a característica hidrológica, nós estamos agora modelando, dando chuva vazão na bacia do Rio Grande, não bate, nós temos que pegar a modelagem dos últimos dez anos, que é totalmente diferente do passado. Então, se nós quisermos fazer qualquer coisa, vamos dar uma cara, eu acho até, o Pepitono, que devia seguir na linha, que alguém apresentou aqui, acho que foi o Guilherme, adiar esse negócio, mostrar para o TSE, o TSE, calma, me dê mais um ano, dois anos, porque nós estamos num momento muito sério, muitas mudanças irão acontecer tecnológicas e regulatórias. Usar custo, usar custo, principalmente aqueles desenvolvidos para a medida provisória 579, não bate. Nós fizemos um P&D em que nós estudamos, foram dois grupos de P&D, um estudou a parte técnica e o outro a regulatória. Sabe qual é a correlação com o fator de capacidade? Nenhuma, não explica. Não explica. Pegue esse relatório, estão aqui na anel desse P&D. Não há uma correlação clara entre cuja operação e manutenção é o fator de capacidade. Não há. Além de tudo, os próprios dados são muito ruins. Mas vale a pena pegar esse relatório, isso foi apresentado aqui para a regulação e para o pessoal da regulação da geração. Isso foi, já tem um ano e meio, se não me engano, que nós apresentamos aqui. Mas vale a pena. Foi um projeto cooperado pela PINI, liderado pela PINI. Vale a pena ver. Agora, sabe outra coisa que me preocupa? É achar que a equivalência é de fluxo de caixa. Você pega aquele valor anual da RAG ou da GAG e pega e faz como se... A hora que o cara tiver que investir, esse fluxo de caixa é equivalente. Não é, existe o risco. Existe um risco. A hora que eu vou fazer esse investimento, eu tenho que ter muito dinheiro. não é igual o custo de operação de manutenção que é ano a ano, dentro do ano fiscal. É um grande investimento que eu vou ter que ir atrás de dinheiro e ter um custo de capital próprio de terceiros. Isso não aparece aqui. E, claro, que quanto maior a incerteza, maior o custo desse capital próprio de terceiros. Então, há uma falha metodológica, não é modo de entender, naquela proposição colocada aqui. Não aparece essa parte do custo de capital. Custo do capital, quando nós falamos de renda hidráulica, nós temos que tirar os custos dos fatores de produção. Terra, trabalho, capital, tecnologia. E você pode falar ainda empresariedade. Mas se você quiser tirar esse, esse aqui que é o verdadeiro lucro, que deveria ser repartido com a União. Esse aqui. Mas o custo de capital tinha que estar e não está. Isso me preocupa enormemente. Agora, isso que eu falei dos fatores de produção, eu falei da tecnologia, e a tecnologia vai vir com tudo em cima dessa modernização. O regulador, seja ele quem for, que nós não sabemos qual será esse novo sistema, vai obrigar essas PCHs a entrarem nesse novo mundo. Esse novo mundo da geração distribuída. A própria CP33, ela fala já de tarifa horária, que mudaria enormemente. Mudaria enormemente o valor da energia para a PCH, porque ela não consegue regularizar a sua ponta. E, portanto, não adianta eu pegar o valor médio. Eu já teria uma perda de valor. Assumindo o mesmo valor médio, se eu jogo o ponto fora da ponta, o valor para a PCH iria desmontar. Portanto, senhores, eu não vejo lógica alguma querer ir no detalhe de custo. Acho intempestivo fazer isso agora, mas, se for fazer, vamos na simplicidade. Aliás, é um princípio da regulação que está sendo esquecido. Muita fórmula, muito custo e pouca lógica de mercado. Pouca lógica. Por isso que o leilão para o BP era o melhor que tinha. A lógica de mercado... Nossa, desculpe. Vamos concluir a coisa. É que, normalmente, um negócio grande com o número lá, eu vi ali, desculpe, realmente, gente, a lógica de mercado, ela premia esses riscos. Como nós não temos, vamos pegar. Energia gerada, lastro, garantia física, tudo isso, tem uma incerteza tão grande, nós estamos vivendo, é briga o tempo todo, é judicialização. Energia gerada. Acabou. É fato, medido, ponto. Vamos pegar um valor da energia, que seja a TAR, que é menos ruim, mas não PLD, ou alguma coisa melhor, e uma precificação, um determinado fator pela qualidade do aproveitamento. Não um aproveitamento novo que vai ser construir, mas um aproveitamento que terá que se houver modernização. Eu envolveria só isso, levar em consideração potência e altura. Peço mil desculpas. Obrigado, Afonso. A gente seguiu aqui o seu bastão na defesa das renováveis, e dentro dessa utopia que você colocou, um dado interessante. Sexta-feira passada, nós tivemos aqui, no ranking de geração do Brasil, eólica com 12,5 gigas instalados, gerando 536 megawatts, e solar com 1 giga instalado, gerando 573 megawatts. Ou seja, a geração de solar no dia 23 de fevereiro de 2018 foi maior que de eólica no Brasil. Isso. Veja só a sua utopia. Na sequência, o Rafael Roberto, da Bolognese Energia, e depois chamarei o Silvio. E aí eu peço, nós temos quatro ainda remanescentes, que se detenham ao tempo, devido até ao avançar aqui da hora. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, depois dessa aula do professor Afonso, aí fica difícil, mas vou ser bastante rápido aqui, após as contribuições de todos. Bom, do direito à indenização, já foi falado conforme a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 24, ele garante, mediante justa e prévia indenização, inclusive em dinheiro, o decreto também, o decreto número 2003, de 96, ele estabelece que o prazo final de concessão, autorização, os bens e instalações realizados, passarão a integrar o patrimônio da aneão, mediante a indenização dos investimentos ainda não amortizados. A própria aneão, inclusive, na resolução normativa 389, o artigo 9º, aí eu vou, como já falamos aqui, não vou decorrer, citar ela. e no caso de autógrafo não ser prorrogada, autógrafo de autorização, a indenização deve ocorrer pelo produtor público. Contudo, a gente sabe que não tem previsão de fonte de pagamento para isso acontecer. Nota Técnica 07, da ANEL, SRG, SSG, ela prorroga as autorizações com o incentivo da administração pública. E ela fala que a repartição equalizada da renda hidráulica busca incentivar a prorrogação da autorga por parte dos agentes, tendo em vista que os recursos provenientes de pagamentos pelo BP serão destinados à conta de desenvolvimento energético. Então, ela quer fazer a renovação. Caso não prorrogada ou torga, a indenização deve ser paga pelo poder concedente. Outros temas aqui já foram tocados pelos outros agentes. E ficam aí os pedidos nossos, que é a consideração do risco hidrológico, entre outros fatores de risco, assim como a taxa de fiscalização da ANEL, TFCE, o recálculo do BP em havendo revisão de garantia física, um teto para pagamento do IBP, um limite máximo de IBP, ou então uma receita mínima, invertendo a lógica, e combatendo a desigualdade frente a outras fontes, falta de isonomia frente às PCHs. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Rafael. Na sequência, o Silvio, da Alupar. E depois anunciarei o Celso Eduardo. Obrigado. Senhores, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. A Alupar é até em benefício do tempo, agradece a oportunidade de poder apresentar e poder falar um pouco. No fundo, é o que todos já falaram, a gente só vai reforçar, para que possa também dar tempo aos que faltam, dado o adiantado do horário. Acho que o PLD não é o mais adequado, como já foi falado, acho que alguma coisa na linha de preços de mercado que a TAR já contempla, é uma opção a ser analisada. E a gente também tem que, a repartição de receita, também acho que tem que calibrar melhor, o risco quase que todo está no gerador, e a partição está 50-50, acho que é interessante rever isso. e também a necessidade de se incluir o pagamento, a indenização dos bens não depreciados, amortizados, no momento da apuração da UBP, inclusive isso ajuda a reduzir o pagamento que a União faria, reduz a UBP para o autorizado, no momento da apuração, e também é uma forma de reduzir o desencaixe do Tesouro em uma eventual indenização. Era isso que a Lopar tinha para dizer, e agradecemos a oportunidade. Obrigado. Agradeço ao Silvio, e passo a palavra, então, ao Celso Eduardo, da Hidrotérmica, e, na sequência, ao Marcelo Loureiro. Primeiramente, agradecer a oportunidade da audiência pública, muito importante para os agentes do setor, cumprimentar o diretor André Pectone, o superintendente Célvio e o Cristiano, o senhor Fernando, que está secretariano, a todos os presentes aqui, tanto da Casa da Anel, como os agentes envolvidos. Eu acho que já vários agentes vieram aqui, e foi uma manifestação unânime, vários pontos de discordância da nota técnica da Anel. E isso é muito importante, e principalmente importante a existência da audiência pública. E a Anel, aqui, eu solicito que leve em consideração essa participação maciça dos agentes, e o caso que todos estão trazendo ou discordância, ou, no mínimo, uma correção em forma de cálculo, observância da indenização dos bens, dos ativos, que ainda não foram amortizados. E eu acho isso muito importante, porque não adianta só a gente vir aqui e registrar isso. É importante a Anel levar em consideração, porque senão vira só um ponto de lamúria, de chance de a gente manifestar a nossa insatisfação, mas deve ser levado em consideração isso. É muito importante. Porque não foi um ou dois agentes, foram, pelo que eu vi aqui, todos, eu acredito que já deve ter vindo aqui uns 18 agentes, e todos se manifestaram muito semelhantes. Outro ponto que eu acho muito importante, doutor André, o caso do Tribunal de Contas, que o acordo referido trata-se da CBA, me parece que é um ponto isolado, mas que o tribunal solicita uma manifestação da Anel quanto a regulamentar o assunto. Mas eu acho que seria um pouco precipitado nesse momento, e aqui eu acho que todos os agentes dos setores estariam de acordo em, eu acho que a Anel manifestar ao Tribunal de Contas um pedido de extensão de prazo para qualquer regulamentação. E eu acho que aqui todos os agentes estariam dispostos a registrar que estão de acordo e que concordam com uma extensão de prazo para um debate melhor e mais aprofundado que busque alcançar os anseios de todos que aqui atuam no setor elétrico. Então, fica essa sugestão de pedido de extensão de prazo, e eu acho que os agentes e as associações também podem se manifestar confirmando, ratificando o apoio à Anel nesse pedido de extensão de prazo. Essas seriam as considerações. Pedir para realmente que a audiência pública que trouxe todo esse anseio dos agentes seja pautado e seja observado. Muito obrigado. Obrigado. Chamo agora o Marcelo Loureiro, da Abiap. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à Anel, à diretoria, às superintendências, pelo espaço para essa discussão, tanto no formato de audiência pública quanto à sessão presencial, que é muito importante para a gente analisar, antes de finalizar nossas contribuições, os conceitos que estão circulando pelo mercado. E eu posso perceber, já inicialmente também, que muitos dos conceitos, eles apareceram aqui diversas vezes. Basicamente, todo mundo trabalhou em cima da equação, a equação, justamente, da nota técnica, determina a renda hidráulica, que é o preço de referência menos o custo de referência, dividido por dois, porque vai metade para o BP e outra metade se entende que fica com o gerador. E sobre essas variáveis que estão circulando as discussões. Inicialmente, o preço de referência, ele tem uma origem que, para nós, é difícil interpretar como cabível. Temos, de fato, um problema de interpretação em relação a essa variável. E entendemos que, se a origem é o PLD, inclusive, aqui dentro ainda temos PIS e COFINS. Temos, de fato, uma dificuldade de interpretação. Entendemos que seria interessante a gente buscar uma alternativa em relação a esse preço de referência. A outra questão que a gente tem de problema com o preço de referência é uma possível indexação à inflação. A gente vive num setor que as mudanças tecnológicas, elas são muito presentes e a gente consegue perceber a influência de novas tecnologias na formação de preço. Os custos marginais, eles são decrescentes. Isso é fato. Isso se verifica no mundo inteiro. Inclusive, em mercados onde o paradigma é bilateral, a gente tem preços nulos e negativos, inclusive. Então, a gente vê como um tanto perigoso para a viabilidade a longo prazo das usinas, uma indexação. Ou uma indexação nesses termos. O segundo ponto é o custo de referência, naturalmente. Entendemos que temos custos a reconhecer aqui dentro. Bom, além dos encargos setoriais, se for que, inclusive, a SEFUR, ela deve ser paga em conjunto, concomitantemente, se não me engano é a palavra que está lá, com a UBP. Então, se a gente vai ter que pagar, então faz sentido ela sair. Nada disso que ela não deve sair. Ela deve sair. E os encargos setoriais. Os encargos setoriais são todos os encargos setoriais. Taxa de fiscalização e P&D quando couber. A gente tem um ponto específico aqui em relação ao custo de conexão. Nós não chamamos de encargos de conexão, nós chamamos de custo de conexão, porque, considerem, por exemplo, o caso de Pitinga. Imaginem que ele tem uma mina que está a 10 km da PCH. Não é uma situação estranha. Tem um custo para operar essa usina, essa linha. Tem um custo da faixa de servidão, tem OIM. Tudo isso é um custo da rede. Quando, em uma situação que você deixa de estar isolado e se conecta, você, no final das contas, você terceiriza esses custos para uma distribuidora ou para uma transmissora, que, no final das contas, são terceirizados, monopolistas naturais, mas terceirizados. A gente chama esses custos terceirizados de encargos de conexão e é a tuxa e tuge. Se esses custos são reconhecidos, naturalmente, os outros custos devem ser também. Os custos do sistema isolado devem ser reconhecidos igualmente, porque eles são a mesma natureza, só que um é terceirizado, o outro não. Simples assim. A terceira parte se refere à divisão por dois, que é o 50% para o consumidor, via OBP, e 50% para o gerador. Nós entendemos que, ainda que nós consigamos quantificar preço e custo, essa quantificação não é perfeita. Temos custos com segurança patrimonial, segurança de barragens, elevação da captação de águas nos rios, que temos uma série de problemas atuais já com isso, captações ilegais. Temos questões sociais, questões ambientais, temos usinas, a gente não pode esquecer que temos usinas que preservam, são muito importantes na preservação de mata atlântica, esse tipo de coisa. Temos ativos não amortizados no fim da outorga, que foi um tema dos advogados. Temos riscos outros também, por exemplo, em 2010 tivemos a resolução conjunta, a ANA-NEO, que estabelece novas responsabilidades para os geradores hidrelétricos. Todas essas questões, elas são de difícil quantificação, difícil previsão, são riscos ou custos que não se consegue, exante, defini-los numericamente para colocá-los dentro do custo de referência. Então, estamos trabalhando com uma proposta de alterar a proporção de um meio para um terço, para fim de UBP, sendo que os dois terços remanescentes incorporam qualquer custo que venha a surgir. Bom, e por fim... Pode concluir? Sim, sim, essa é a última slide. Por fim, assim como nós temos um valor piso, entendemos que deve haver um valor teto. E a nossa proposta do valor teto é 20% da TAR, tal como é previsto os 2,5% do preço de referência com o valor piso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Gustavo era nosso último inscrito, e como fui bem tolerante com o tempo e devido ao avançar da hora, a previsão para encerramento aqui era 17, então, infelizmente, não vou ter condições de abrir para nova manifestação. Mas, ao encerrar aqui, eu só gostaria de comentar o primeiro, a decisão acertada do colegiado por promover essa audiência presencial. Muitas vezes, a gente tem que fazer um juízo ali na hora, e, diante do pleito das duas associações do segmento, da AbraGel e da AbraPCH, a gente achou pertinente, e acatamos a realização da sessão presencial, o que se revelou extremamente exitosa. Nós tivemos 20 contribuições aqui, 20 expositores contribuindo. E não foi apenas contribuindo, contribuindo agregando valor para o processo. O universo de contribuições, apesar de ser muito disperso, mas praticamente todos estão alinhados ali com o mesmo propósito. Isso vai, sim, fazer, ensejar a nossa reflexão, a reflexão das áreas técnicas. Está aqui o Cristiano e o Elvio, que estão conduzindo o processo. Eu acho que está claro para o regulador o anseio do mercado. E dizer para vocês também que, de fato, a consulta pública 33, que está lá na Casa Civil, todo o processo que está sendo delineado pelo, digamos assim, o formulador da política pública, para um ambiente de mercado, de competição, e a gente tem essa sensibilidade, tem essa preocupação com o espaço, com a alocação da ponte de PCH nesse ambiente de mercado. Ou seja, você vê várias fontes avançando, com toda a questão de incentivos, e, ou seja, não pode a PCH, ainda mais por culpa do regulador, carregar um peso, uma âncora adicional que aloque fora do mercado. Até porque nós também temos essa sensibilidade de ser uma fonte renovável, e o principal, uma fonte em que a cadeia produtiva é toda nacional, ou seja, a questão de projeto, a questão de equipamentos, ou seja, toda a cadeia produtiva gera emprego e gera renda aqui no Brasil. Então, vocês têm certeza que o encaminhamento dessas decisões vai exigir bastante reflexão, e tenho certeza que teremos toda a parcimônia aqui em conduzir um encaminhamento de proposta para o colegiado, ou até mesmo uma reabertura de audiência pública diante do conjunto de reflexões que se extrai hoje. Ou seja, praticamente eu já posso adiantar que atender aquela data do TCU após a realização dessa audiência pública não é viável, e vamos fazer gestão com o tribunal para ganhar mais prazo para analisar a matéria. Afinal, a qualidade e a profundidade das contribuições que foram feitas aqui hoje vai exigir um trabalho adicional nosso, de nossa equipe que está aqui presente no auditório, e eu acho que dificilmente a gente consiga concluir isso no dia 20 de março. Bom, senhores, então, dito isso, só relembro que o prazo de contribuição é até 2 de março, e que qualquer informação adicional está no nosso site, no ambiente lá da audiência pública. Eu agradeço a presença de todos e a contribuição que trouxeram. de fato, esse é o processo rico do órgão regulador, é saber ouvir de um grupo de agentes que se preparou para a audiência pública, trouxe pontos aprofundados, devidamente motivados, que vai exigir a reflexão do regulador. Acho que essa é a beleza do processo, a audiência pública não é mera performance, eu gosto de dizer, o que os senhores colocam é, sim, levado em consideração, e a gente cobra isso da nossa equipe. Então, só me cabe agradecer, pois vocês agregaram informações, agregaram visões que certamente vão contribuir com o avanço aqui da norma a ser publicada. Então, senhores, declaro encerrada a sessão presencial da audiência pública 9 de 2018. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Boa tarde.